Bom dia, gente. Meu nome é Paulo Vitor Loureiro, eu sou aluno aqui da Faculdade de Educação pelo doutorado, então, recentemente entrei agora aqui no doutorado da Faculdade de Educação, vou estar desenvolvendo pesquisas na linha de pesquisa de História, Memória e Práticas Culturais Digitais Maker, e hoje a gente começa um dos nossos primeiros projetos aqui de formação, que é a criação de games. Eu queria saber agora aqui da turma, quem de vocês está no notebook? Queria saber agora, se tem alguém no notebook, eu sei que a Fernanda e o, como é o nome do meu amigo aí, o Alex, né? Mas entraram mais pessoas. Ai, Marcelo! Beleza, Marcelo. Deixa eu ver, então, só o Marcelo, né? Por enquanto. Gente, ó, quem tiver pelo celular não perde detalhe nenhum, certo? Olha cada passo a passo que eu for fazendo. E quem estiver no notebook, faz o seguinte, primeira coisa, né? Eu vou, então, eu vou me guiar pelo Marcelo, tá certo? Marcelo, eu vou te mandar um link agora, certo? E eu vou pedir para que você entre nele, tá? Deixa eu ver aqui... Opa, Fredson, tudo bem, né, meu amigo? É que é meu amigo de pós-graduação, viu, gente? O Fredson está aqui com a gente. Deixa eu mandar aqui, então, para mais uma vez, tá, gente? Ó, quem tiver no notebook, né, como o Marcelo, clica nesse link, tá certo? Deixa eu ver aqui se o meu amigo Marcelo já conseguiu. Marcelo, como você é o único que está no notebook, aí tu fica em feedback comigo, show de bola, tá ótimo. Eu espero, viu, Marcelo? Aí, o que é que acontece, gente? O Scratch, ele é uma plataforma criada pelo MIT, né, que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts. É como se fosse o nosso ITA aqui, né, nós temos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lá eles têm o Instituto Tecnológico de Massachusetts como uma das maiores universidades, né, uma das maiores referências em desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica lá nos Estados Unidos. E eles criaram essa plataforma para poder ensinar a parte de lógica de programação de uma forma bem intuitiva, por meio de um layout bem atrativo, né, vocês já podem ver que é tudo muito colorido, muito cheio de ferramentas de forma bem lúdica, né, você vê que todas as abas, elas são bem destacáveis, né, dentro do design aqui da tela. E o que é que é mais legal aqui? Existem algumas opções aqui que são você poder criar, ou seja, você criar seus próprios games, suas próprias animações, histórias, né, o que você quiser, e tem também a possibilidade de você explorar. Então, assim, você vai poder também, se você não se sentir com habilidades para criar, ir atrás de ideias de outras pessoas que já publicaram aqui na página, né, então é como se fosse uma rede social também. Você pode ir atrás de projetos já prontos, olha só que legal, como esses aqui, isso aqui são projetos prontos, que estão disponíveis, inclusive o código deles é disponível, né, para todo mundo, para quem quiser editar ou fazer do zero e saber como é que a pessoa fez. Então, é como se fosse uma rede social de criação de games, histórias, animações, é muito divertido. E tem também a parte de tutoriais, vocês podem ir atrás de saber como é que constrói, né, vocês podem seguir aqui, ó, vários tutoriais na forma de pequenos desafios, e aí eu digo uma coisa a vocês, né, é muito importante você trabalhar isso aqui dentro de uma perspectiva mesmo de desafio, de gamificação, de metodologias ativas, de resolução de problemas, né, vale muito a pena, sabe? Opa, pode falar, Madeleine. Só uma observação, que eu vou, que eu aproveito para fazer também, que no caso o Scratch, tá, ele é um software que também você tem o aplicativo para celular, tá? Ah, olha, que bom! Não rende tão bem para programação, ele, por exemplo, minha mão, do tamanho que é a minha mão, por exemplo, você percebeu a mão desse cavalo que está aqui, ó. A minha mão segurando um celular, tá, sei lá, é horrível, eu prefiro um notebook, mas vocês que são da geração do celular, né, tem às vezes até a mão mais delicada, vocês podem pegar ele e também tentar fazer a programação, as atividades que o Paulo está propondo com o celular, tá certo? Desculpa, mas é só para chamar a atenção quanto a esse aspecto, tá, Paulo? Tudo bem. Não, é, quem tiver a mãozinha pequena ou a tela do celular muito grande, né, eu acho que já dá para fazer alguma coisa mesmo, viu? Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém. Ó, tem o Alex, tem a Fernando, tem o Marcelo, tem a Meriane e tem o Ronaldo, né? Só falando aqui novamente para quem entrou, quem tiver notebook, clica nesse link que eu mandei agora aí no chat, tá certo? Vixe, está devagar, né, Marcelo? Não, mas não tem problema não, Marcelo. Ó, primeira coisa que a gente vai fazer hoje é seguir alguns passos básicos, certo? Então, vendo bem aqui em cima, na parte superior esquerda, você tem aqui o ícone do Scratch, ao lado dele, criar, depois explorar, depois ideias, depois sobre. Você pode também criar uma conta, né, no Scratch, para você publicar os seus games, criar suas atividades e disponibilizar só o link para os seus alunos irem lá e fazer, tá certo? Mas eu vou aqui primeiro em criar, tá certo? Que é para a gente ver o ambiente de trabalho do Scratch. Olha só que legal. Então, essa é a minha área de trabalho no Scratch. Tranquilo? Aqui eu tenho um pequeno vídeo de tutorial que é apresentado para nós, né? Vocês podem olhar ele depois com cuidado, vocês vão ver que não tem nada de muito complexo, assim, para vocês pegarem de início, né? Mas eu vou já lhe dizer uma coisa. Quem acha que pelo layout dele não dá para fazer coisas extraordinárias, não se engane. Eu já dei esses cursos para a gente da área da programação, inclusive da Estácio Pique, de jogos digitais, gente da mídias digitais, da própria UFC. E eu já vi muita gente se enrolar para fazer coisas simples no Scratch. Para você ter uma noção. Então, são pessoas que são versadas na área, mas que é como eu lhes falei, existe ainda uma dificuldade das pessoas encontrarem informações dentro dessas áreas aqui no Ceará. Principalmente na parte prática. Na parte teórica, não. Tem muita gente aí que faz apresentação de temas, de conteúdos, né? Na parte teórica, mas na parte prática. Pegar linha por linha de código, explicar, debater, falar o que cada coisa faz diferente, viu? Então, bora lá. Eu vou fechar o tutorial e a gente vai fazer uma atividade bem simples. Gente, todo jogo de videogame tem seus personagens, né? Quem já jogou aqui videogame, levanta a mão. Por favor, aqui. E qual jogo de videogame você mais gostava? Bora lá. Fernanda, Alex, acho que é o Ronaldo, né? A Mariane e o Marcelo. Me digam aí. Olha aí, o Marcelo já vai começar. O Marcelo jogava videogame. Ainda joga, né? Provavelmente. Ai, cara. Massa. Olha, o Marcelo, gente, já é de uma geração mais atual que a minha, né? Só pelo nome que ele está falando. Olha lá, a Fernanda gosta do Mario, chão de bola. Todos esses... O Mario já é o personagem do jogo Super Mario Bros. O God of War tem o Kratos, né? Que é um personagem em 3D. O jogo que o... O jogo que o meu amigo Marcelo está falando já é um jogo em outra plataforma. Essa plataforma não criaria um jogo estilo God of War. Mas dá para criar algo em 2D. Tipo Super Mario Bros., né? Que a Fernanda falou. Então, esse gatinho aqui, ó. Que eu estou controlando ele com o mouse. Eu cliquei nele e segurei o botão. Eu posso deslocar ele onde eu quiser aqui nessa áreazinha retangular. O que é isso aqui? Isso aqui é a minha área de trabalho. E esse gatinho é o meu personagem. É a partir desse gatinho que eu vou poder programar ele para fazer ele o que eu quiser. Tá certo? Exemplo. Vamos lá. Eu queria que esse gatinho pense como um programador, certo? A linguagem de programação, o raciocínio lógico dentro dessa perspectiva é muito parecido com... Nos livros, né? Eles colocam uma receita de bolo. Então, se você vai fazer um bolo, se você vai seguir alguma instrução, por exemplo, como as das nossas mães, né? Que diziam assim, meu filho, vá ali na esquina, vá na bodega comprar duas batatas, três cenouras, quatro pimentões verdes, um saco de arroz e um saco de feijão. Quando a gente chegava no meio do caminho, a gente não esquecia, né? Isso era muito comum. Pronto. Eu mesmo já esqueci tudo o que eu pedi no exemplo agora. Então, na linguagem de programação, você meio que segue essas mesmas instruções em uma ordem lógica que tem um sentido, como ela vai ser executada. Calma. Bora lá. Esse aqui é o meu gatinho. E aqui ao lado, o que vocês estão vendo bem aqui, no canto superior esquerdo, abaixo de Scratch, como código, são as programações que eu vou dar para esse meu gatinho. Tá certo? Tudo isso aqui é programação. A programação no Scratch é feita por meio de blocos. Tá certo? Muito divertido isso aqui. Vocês vão ver. Existe também a parte de fantasias, que são o quê? A aparência do nosso personagem. Que, no caso aqui, eu tenho duas. Uma dele em pé e uma dele como se fosse andando. Então, se eu puder trocar elas em um tempo hábil, dá a impressão que ele está o quê? Andando. Que é aquela ilusão das animações em videogame, desenho animado e por aí vai. E tem também uma parte de som. Olha só que legal. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir um som do meu gatinho aqui. Ah, eu tenho que tirar o meu microfone aqui do Meet. Olha, já tirei, né? Ainda está dando o microfone aqui. Ah, me lembrei. Eu tenho que compartilhar isso aqui que ele ensinou com vocês. Eu tenho que compartilhar isso aqui com uma guia, né? Boa. Cadê? Aí agora eu posso reproduzir o som para vocês de uma forma tranquila. Vejam aí se vai dar certo. Deu certo, né, gente? Olha aí, ó. Deixa eu ver se está saindo o som. Deu para ouvir aí, gente? Ouvimos o miado. Então, assim, gente, eu tinha um aluno que era fascinado pela Lady Gaga. Vocês não têm noção. E eu curto para caramba a Lady Gaga também. Aí a gente colocou uma música da Lady Gaga para o gato dançar. Se a gente conseguiu, ainda faço hoje isso também, sabe? Mas só para vocês verem como é divertido. Isso aqui para criança, gente, vocês não têm noção. Eles botam a gente no bolso, sabe? Porque eles são super criativos, né? E uma coisa engraçada da nossa educação. Infelizmente, a gente vai vendo que quanto mais próximo do ensino médio os alunos vão chegando, mais eles ficam meio que fechados à preparação para o vestibular, né? E algumas dessas habilidades, né? Algumas dessas criatividades que eles expressavam vão diminuindo, né? Eles vão meio que se condicionando àquele objetivo. Mas quando você pega crianças para trabalhar com isso, gente, é super divertido. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu quero que esse gatinho se mova. Professor, eu quero que ele ande. Ele se mexa. Se você quer que ele se mexa, então, logicamente, pensando de forma lógica, você vai vir do lado esquerdo e vai procurar qual dessas abas tem a ver com o que você quer. Você não quer que ele se mova? Então, provavelmente, você vai nas abas de movimento, que são azuis. E aqui, nas abas de movimento, você tem mova, gire sentido horário, gire sentido anti-horário, vá para, vá para x e y, deslize, aponte e por aí vai. Eu quero que ele simplesmente se mova, professor. Então, eu vou pegar. Olha como é fácil programar aqui. Clicou, arrastou, soltou. Pronto. A partir desse momento, eu já criei minha primeira programação. Só isso. Você não precisa escrever linhas de código. Você simplesmente pega os bloquinhos de quebra-cabeça e arrasta para essa área central aqui da área de trabalho, que é o ambiente de programação. E aqui, se eu clicar duas vezes em cima do MOBA, olha o que vai acontecer de gatinho. Vocês estão percebendo? Estão percebendo que ele está andando? Estão, né? Olha só que legal. Pronto. Oi, Silvia. Tudo bem, né? Com você? Muito bom te ver. Então, olha só que massa. Quando eu clico na programação, ela é executada, né? Ela é compilada de cima para baixo. Já, já eu vou explicar isso melhor para vocês. A gente só tem um código. E ele anda. Mas, professor, eu quero que ele ande sempre. Eu não quero que ele só ande quando eu apertar lá na programação. Eu quero que ele ande sempre. Bora lá. Você vai fazer assim, ó. Você vê... O Silvia tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Alguém tem? Deixa eu ver. Eu acho que tem. Tem? Ah, Marcelo não. Ei, Marcelo, está dando para acompanhar aí? Está tranquilo? Eu estou indo bem devagar, né? Se estiver rápido, aí você me fala, viu, meu amigo? Então, posso continuar, gente? O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Quem puder... Pode ser, você achou. Obrigado, Silvia. Então, vamos lá. Ah, ei, Marcelo. É assim mesmo, viu? Ah, passei muito por isso. Então, bora lá, ó. Eu vou em eventos. E olha só que legal, ó. Ixi, rapaz. Mas tem pressa, não, viu, meu amigo? Eu reviso para você, viu? Eu vou aqui em controle. Está vendo esse bloquinho chamado sempre? Estão vendo como é o formato dele? Percebem que essa pecinha, ela pode encaixar perfeitamente dentro, ó. É tanto que ela muda a forma, ó. Então, ó, eu vou soltar ela aqui. Olha só o que é que vai acontecer com o gato. Eu vou trazer ele para o começo. E vou clicar aqui. Olha só que legal. Quando eu clicar... Está vendo? O gatinho sempre vai se mover dez passos. Entenderam? Quando eu clico no sempre, ele sempre vai se mover dez passos. E aí ele não para, ó. Está vendo que ele está lá do outro lado da tela, né? Se eu soltar ele aqui de novo, ele vai se embora, ó. Pode perguntar, Roger. Pode. Cada corzinha que está aqui à esquerda, tá? Mostra um tipo de comando, não é? Isso. Cada corzinha dessa é uma função em linguagem de programação, né? Seria uma função que você estaria colocando na linguagem, né? Que você está querendo usar. Isso. O azul é que função? Ah, isso eu vou devagarzinho. Mas é assim, o azul é movimento, o roxo é aparência. Aliás, roxo não, né? Tem uma cor aqui entre aparência e som. Vamos lá. Eu acho que a aparência é violeta, o som é roxo. Porque, para mim, visto, para ti é mais difícil ainda, né, Rogério? Porque tu é daltônico. Mas, para mim, eu estou sentindo a mesma dificuldade, viu? Então, acho que a gente está meio daltônico. Também, viu, André? Não, perfeito. Aparência é violeta, né? O som é roxo. Não sei se são as mesmas cores, mas vocês vão me entender, gente. Tem o amarelo, que é ventos. Tem o laranja, que é controle. Sensores, que é um azul clarinho, né? Tem operadores, que é verde variáveis. Que é já um laranja mais escuro. Olha só. A paleta de cores aqui é bem parecida. E tem meus blocos, que ainda é uma cor muito parecida com rosa, né? Então, cada uma dessas cores aqui e desses bloquinhos é uma programação. Sendo que eu estou mostrando aqui para vocês de uma forma bem prática, né? Porque se eu fosse só catalogando, vocês talvez não pegassem a ideia por trás. Então, deu para entender até agora, né? Eu quis que o meu gatinho se movesse. Então, eu peguei a peça de Mova. Eu queria que ele sempre se movesse. Então, eu pego a pecinha de sempre e coloco Mova dentro dela. Mas agora, eu quero que eu não precise ficar apertando aqui para rodar a programação. Eu quero que quando eu clique nessa bandeirinha verde, que é quando inicia a programação, esse gatinho se mova sempre nessa direção. Então, eu vou lá em controle. Aliás, agora eu vou em eventos. E pego esse bloquinho, quando a bandeira verde for clicada e coloco em cima do sempre. Pronto. Primeira programação executada. Bora lá, ó. Quando eu clicar na bandeira verde, ele vai seguir, né? Como um movimento, né? Ele vai começar como? Você lê a programação sempre de cima para baixo. Então, quando eu clicar a bandeira verde, que é a primeira, depois vai acontecer o quê? Sempre ele vai se mover. Então, segue-se sempre essa ordem de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá certo? A forma como é lida a programação. Então, eu vou parar, clicar no vermelho. Professor, tem um problema aí. Tem. Qual? Me diga. O gato, ele anda, mas quando ele chega no final da parede, ele dá com a cara na parede e fica lá. Eu queria que quando ele batesse na parede, ele voltasse. Tudo bem. Bora lá. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em movimento. E vou procurar algum movimento que dê essa ideia. Ou seja, quando ele bater lá, ele voltar. E tem essa peça aqui, ó. Bem aqui embaixo tem, ó. Se tocar na borda, volte. Então, eu vou colocar embaixo do mova, ó. Se tocar na borda, volte. E olha só que legal que acontece quando eu clico na bandeira verde agora. Tá vendo aí que legal? Qual é o problema que a gente tá tendo agora aí? Me digam aí, vocês. O que é que tá acontecendo com o gato aí que não tá muito certo? Quem é que pode me responder aí? E aí, vamos lá. Me digam aí, vocês. O que é que tá acontecendo com o gato que não tá certo? Ele tá virando a cabeça pra baixo. Isso, Fernanda. Muito bem. Silvia, o que é que tu achou, Silvia, que tá errado aí? Pois é, ele virou de cabeça pra baixo na volta. Pois é. A não ser que você tenha alguma experiência com um gato endemoniado, um gato possuído, né? Gatos não saem correndo de cabeça pra baixo por aí, né? Então, você pega, para. E olha só. Existe um bloco em movimento que diz assim. Defina o estilo de rotação para esquerda ou direita. Ele tem outras opções. Não rotacionar com rotação completa. Esse nosso gatinho, se eu botar não rotacionar... Ei, é mesmo! Exatamente, viu, Marcelo? Esse gato aqui tá igual o gato de... Aquele gato lá de Schrodinger, né? Lá do... Da caixa, né? Que não sabe se tá vivo ou se tá morto, né? Ou os dois, né? Dizem que são os dois estados, né? Então, eu vou botar na opção aqui esquerda e direita. Por quê? Porque quando o meu gatinho for para a esquerda, ele vira para a esquerda. Quando ele for para a direita, ele vira para a direita. Senão, ele vai estar andando para a direita com o corpo virado para o outro lado. Então, eu boto essa peça para a esquerda e direita. E olha o que é que vai acontecer agora, ó. Clico na bandeira verde. Ficou legal? Ô, Marcelo! Show! Pois, Marcelo, quando tu entrar, tu escreve o link... Não, dá para colocar em português, viu? Deixa eu abrir aqui para você ver. Vou dar um pause na minha programação. Deixa eu ver aqui. Ó, clica em Scratch. Ah, eu ainda estou compartilhando a minha outra tela, né? Espera aí, deixa eu ver onde é que tu vai mudar isso. Cadê? Engraçado. No meu, automaticamente, está indo para o português, né? Tenta colocar assim. Oi, Mariane. Desculpa. Oi, bom dia. Marcelo, eu também acabei de entrar. Professor, o senhor está vendo aí nessa tela esse mundinho do lado do nome Scratch? Estou, amor. É esse aqui. Aí o senhor aperta. E bota para... Aí vai ter os idiomas. Ah, olha aí. Ei, obrigado, Mariane. Valeu, amor. Pronto, Marcelo. Deu para te ajudar isso aqui? Vou fazer aqui. Ó, clica nesse mundinho aqui, ó. Nesse ícone aqui do lado do Scratch, no canto superior esquerdo. Ô, macho, velho. Show de bola, ó. Desce até português brasileiro e clica nele. Engraçado que na tela que eu estou compartilhando com vocês não aparece. Acho que é por causa de um delay, né? Mas espero que não pode... Na realidade, na realidade, é a tradução do Google. Pois é, né, rapaz? No meu ele já foi automático, né? Mas, Mariane e Marcelo, vocês conseguem fazer essa programação aí que eu já coloquei? Vocês podem me dizer se daria certo ou já deu certo vocês fazerem? Ô, massa, Marcelo. Show. Deixa eu ver a Mariane agora. Eu vou começar agora, que o computador tinha andado o pau, professor. Não, tudo bem, Mariane, tudo bem. Aí vocês que estão com o computador, vocês vão me guiando, tá certo? Eu vou fazer até aqui. Aí eu vou esperar vocês fazerem a mesma coisa. Quando vocês fizerem, aí vocês me dão ok. Professor, eu consegui. O meu gatinho está andando para a direita e para a esquerda, sem virar de cabeça para baixo. Show de bola. Tá certo? Quando vocês conseguirem, aí vocês me dão ok. Pronto. Gente, enquanto o pessoal vai fazendo, eu vou explicando aqui para vocês algumas coisas. Professor, esse gatinho, ele está se deslocando de forma autônoma. Ele está automatizado, ele está programado para fazer isso. Mas se eu quisesse mover ele com as teclas do teclado, dava certo? Dava. Professor, se eu quisesse mover esse gatinho com o mouse, dava? Dava também. Professor, se eu quisesse que ele mudasse de cor, que ele fosse aumentando e diminuindo de tamanho, dá para fazer? Dá também. Professor, dá para eu fazer ele ficar miando para lá e para cá? Dá também. Então, percebam que, à medida que os alunos vão dando as ideias a vocês, vocês têm condições de ir lá naquelas abas da esquerda e fazer tudo isso. Então, parte muito de você estimular os seus alunos a fazerem essas modificações, né? Você simplesmente só ensinando a lógica de programação não é o objetivo principal, né? A gente quer que isso seja potencializador. Então, até é interessante que vocês criem histórias sobre o conteúdo da aula, games sobre a aprendizagem de determinado conteúdo, né? A gente usa muito, eu já vi muito Scratch ser usado na matemática, no estudo de ciências, na parte de geografia. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer com esse software, tá certo? Deixa eu ver aqui se os meus monitores aqui, o Marcelo e a Mariane já conseguiram fazer essa programação. Quando tiverem terminado, me avisem, viu? Conseguiram já? Deixa eu ver aqui. Terminou. Ah, Marcelo, tu pode fazer uma coisa. Compartilha com a gente a tua tela, para a gente ver como é que ficou. Vê aí se tu consegue. Eu vou tirar a minha e vê se tu consegue. Me diz primeiro se tu conseguiria, né? E aí eu paro aqui o meu, para a gente ver como é que ficou o teu gatinho aí. Vai ser legal, ó. Ótimo. Gente, bora só esperar aqui o Marcelo. Mariane, tu conseguiu, Mariane, fazer essa programação? Professor, meu gato não anda. Ah! Ei, Mariane, tu tá no Meet? Do Google Meet? Compartilha a tela comigo aí, para eu dar uma olhada. Muito legal. Do maior valor quando dá esses bugs nos jogos, porque o legal é você compartilhar a tela comigo e eu ver a sua programação e dizer onde é que está a peça que você tem que modificar, sabe? Então, olha como é interessante você até trabalhar com esse software de forma remota. Não há obstáculo, sabe? Assim, muito grande, né? Você tendo a conexão com a internet, tudo, o notebook, o computador dá certo, sabe? Mariane tá compartilhando, viu gente? A tela aqui com a gente. Aí eu vou ver aqui por que esse gato dela tá parado. Tem alguma coisa errada com esse gato. Peraí que eu sou enrolado, professor. Não, fique tranquilo, meu amigo. É para apresentar a tela inteira, uma tela ou uma guia, professor? Eu acho melhor a guia. Tá bom. Porque dá para compartilhar som, né? Dá para fazer mais coisas. Gente, é muito legal. E quando você pode fazer isso assim com várias pessoas, né? Aí é que o aprendizado fica mais rápido. Porque você vai compartilhando as soluções, né? Isso aqui, eu uso ele. Deixa eu ver. Já faz 10 anos que essa plataforma existe. Eu sou do tempo do Scratch 1. Esse daqui já é o Scratch 3, né? Então, há 10 anos atrás, quando lançaram... Ah, já sei o que é. Você tá vendo o gato? Tô vendo esse sem vergonha. Sabe o que é que tá acontecendo, minha amiga? Tu tem que pegar uma peça lá em controle. Não, é em eventos. Clique em eventos. Clicou. Ah, achei. Era isso que eu tava procurando. Porque no do senhor tinha, mas no meu não tinha. E eu fiquei... Meu Deus, cadê? Ai, bora, Mariana. Consegui, gente. Consegui. Olha aí, Rogério. Já tirou 10, né? Com esse projeto. Agora, daqui pra frente é 1 de 12. Que que sabe... Estou vendo? Parabéns, Mariana. Obrigada, professor. Olha aí. Já temos uma primeira programadora de games já da turma, viu? Tô me sentindo, professor. A programadora. O senhor não está entendendo. Meus alunos vão adorar. Ai, que massa. Mariana, agora eu vou fazer o seguinte. Tu vai fazer tudo que eu for fazendo agora, tu vai acompanhando. E quando chegar no final do que eu apresentar aqui, aí eu peço pra tu apresentar o teu projeto. Tu vai ver como é bem fácil, sabe? Bem dinâmico. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esse gato e vai botar um cenário bem bonito pra ele, certo? Porque o fundo que ele tá é branco. Bora botar aqui um fundo bem bonito, sabe? Escolher pra ele um cenário. E aí tu vai me dizer. Vixe, professor. Mas eu não sei desenhar muito bem. Eu não sou um artista. Ai, cadê o do Marcelo? Bora ver o do Marcelo. Olha aí, Rogério, o do Marcelo. Cadê? Vai, Marcelo. Manda ver. Vai, Marcelo. Eu quero ver o teu gato, amigo. É o nosso momento. Ah, show. Não, já já vai ser legal que eu vou poder ensinar vocês a trocar o gato pelo bicho que vocês quiserem. E aí vai ficar mais personalizado ainda. Tá ficando perfeito, Paulo. É, vai ser massa essa disciplina, viu, Rogério? Na próxima aula, gente, eu vou ensinar vocês a criar aplicativos de celular. Olha aí, cadê o do Marcelo, gente? Todo mundo na expectativa. O que é isso? O que é isso? Achou, rapaz. Vinícius, que diabo é isso que o gato do Marcelo tá louco na tela? Olha aí, gente, como o gato do Marcelo tá. Eu também não entendi. Eu apertei o botão sem querer e ele começou a voar. Vai, você deu café demais pra esse gato. Você deu café demais. Pô, ei, o gato do Marcelo, ele tomou uma jarra de café todinho, viu? Ó, Marcelo, sabe como é que tu faz pra ele andar bem direitinho, só na horizontal? Tu vai clicar na bolinha vermelha, do lado da bandeira verde ali, ó. Do lado da bandeirinha verde, que tu clicou pra ele acionar isso, clica na vermelha. Pronto. Aí agora, tu tá vendo que tem um menuzinho embaixo dele, com o nome ator, umas setinhas, aí tem direção. Pronto. Aí tu vai em direção e tu coloca, deixa eu ver se eu me lembro, deixa eu olhar aqui. Menos 90. Pronto, tá aí. Agora tu coloca horizontal, bota essa setinha dele ali de cima. Pra horizontal. Isso, meu amigo. Pronto. Tenta colocar em menos 90, que aí fica bem certinho mesmo que ele tá na horizontal. Ou seja, olha aí, Rogério, pra ensinar geometria pras crianças, como é fantástico. E agora tu aperta pra girar ele. Ali, ó, gira naquela voltinha. Porque ele tá de cabeça pra baixo. Na outra. Isso, perfeito. Pronto, meu amigo. Agora pode voltar pra rodar. Vamos ver se deu certo. Ahá, olha aí, gente. Tá vendo aí? Então, aí, se você quiser, Marcelo, trazer ele para o pezinho do cenário, é só clicar no vermelho agora. Clica na bolinha vermelha, do lado da bandeirinha verde. Clica nele e segura e arrasta ele pra baixo. E aí ele pode clicar nele, no gatinho mesmo. Só no gatinho. Segura o botão. Isso. E traz ele pra baixo. Pronto. Pronto, parabéns. Ei, gente. Me digam aí, se programar já foi mais fácil e mais divertido do que isso? Eu acredito que vocês nunca tenham se sentido assim. Vale, meu Deus do céu, gente. O gato do Marcelo, ele vai sozinho, né? Ele fica sozinho. Olha só. Eu também não entendi. Ele tomou muito é de boa hoje. O que é isso? Não tem nenhum espaço. Não, a programação tá tudo certo. Ah, Marcelo. O teu gato, ele deve ter algum bug que ele fica... Pronto, vamos tentar mais uma vez. Clica na bolinha vermelha. Certo. Esquerda, direita, tá tudo ok. Clica em direção. Coloca... Ah, alterou aí, ó. Tá vendo? Coloca... Ao invés de mexer aí, coloca na própria direção. Escreve nela. Pode clicar lá naquele espacinho, isso. E escreve, apaga tudo e bota menos 90. O tracinho de menos e 90. E aperta enter. Olha o Gleison. Boa. Pronto. Aí agora bota pra rodar, do jeito que tá aí. Vamos ver. Vamos ver se... Engraçado é que o gato, quando vai lá pra baixo, ele desanda e aí em cima... É porque o gato do Marcelo parece que gosta de ficar voando mesmo, sabe? Tem até alguma coisa pra ele. Marcelo, agora tenta trazer ele lá pra baixo pra ver. O professor tem uma reclamação do gato? O gato do senhor, ele meio que anda, né? Ele abre e fecha a perninha. O meu gato, o gato do Marcelo, ele só desliza, assim. O que é isso, menino? Eu não tô acreditando. Cadê? Ah! Mas foi porque eu mexi... Xiii, rapaz. Olha, gostei aí da reclamação, viu? Pronto, Marcelo. Show. É isso aí mesmo. Foi autêntica reclamação. Vamos ver aqui. Não, agora eu vou... Olha aí. Gente, bora rezar aqui pro gato dele. Não precisa de exorcismo. Aê, gente. Valeu, Marcelo. Show. Ó, o gato do Marcelo tá com a perna parada. O da Mariane também. O meu parece que tá andando. Vocês vão fazer o seguinte, pra mudar isso, ó. Vão em fantasia. Marcelo, ó. Bem ali no canto superior esquerdo, do lado de código. Isso. Clica aí em fantasia e clica no gatinho de baixo. Tem dois gatinhos ali. Pronto, olha aí. Agora pode dar o play lá. Pronto, olha aí. Tá resolvido, viu? Tá vendo? Sendo que tem uma coisa legal. Percebam que o gatinho aí, ele só fez mexer a perninha e continua. E se ele ficasse com as perninhas mexendo? Ia ser mais legal, né? Por isso, pausa tudo que eu vou ensinar como é que faz agora, ó. Marcelo, eu vou compartilhar agora a minha tela. Eu vou fazer esse projeto. E aí eu vou pedir pra você e a Mariane depois mostrarem pra mim, viu? Vai ser legal. Então, vocês querem que o gato de vocês ande, né? Bora lá, é assim, ó. Cadê? Vamos lá aqui pra aula. Eu vou compartilhar a guia. Pronto, tá aqui o meu, né? Todo mundo tava se perguntando por que que o meu tava com a patinha abaixada, né? É porque eu vim em fantasia e escolhi o gatinho de baixo. Mas eu quero o de cima. E o de baixo. E o de cima. E o de baixo. Eu quero que isso fique alternando. Como é que eu faço isso, professor? Existe um código que mexe com a aparência do teu personagem. Então, assim, se você quer que o seu personagem mude de aparência, mude aquelas imagens da fantasia, você tem que criar um código aqui pra isso. Que código é esse? Você vai vir em aparência, ó. Embaixo de movimento tem uma bolinha, né? Que é violeta, eu acho. Sabe? Chamada aparência. E lá tem, inclusive, pra ele falar. Olha só que legal. Ele vai falar. Ele vai pensar. Ele pode mudar para a fantasia. Ele pode colocar a próxima fantasia. Como a gente quer que ele fique mudando constantemente, então a gente coloca a próxima fantasia, ó. Bora ver? Olha aí, ó. Parece aquele ligeirinho, né? Ei, Rogério, agora eu me senti velho, ó. Porque o ligeirinho é do nosso tempo, né? Mas parece aqueles personagens animados. Não revela a idade, não. Não revela a idade, não. Eu não sei nem que desenho falar de hoje, né? Mas estão percebendo que as perninhas dele estão muito rápidas, né? Se eu quiser deixar a coisa um pouco mais realista, embaixo de próxima fantasia, eu posso colocar um delay. O que é um delay? É uma espera. Então, a leitura do código vai chegar na próxima fantasia, mas vai dar um tempozinho para poder vir a outra programação. Então, isso faz com que a mudança de fantasia seja mais lenta. Tá aí, ó. O ligeirinho é do meu tempo. Ô, Renata, isso só mudou, viu, minha amiga? Então, ó. Eu vou em eventos. Controle. Controle. E coloco espere. Olha só. Controle e espere. E no espere, se eu deixar um segundo, bora ver o que é que vai acontecer, ó. Tá vendo aí que interessante, ó? Agora parece que ele tá andando, não é, ó? E se eu colocar... Eu vou pausar e colocar um tempo menor. 0.75. Olha só. E se eu colocar 0.25? Percebo que aqui eu já tô começando a usar os números racionais. Então, assim, tudo nesse software dá pra virar conteúdo, certo? Escolar. Eu tô usando aqui os números racionais, né? A gente já poderia trabalhar números racionais numa possibilidade de transição dessa de animação. Eu vi a parte lá de direção do movimento dele com o Marcelo e a gente já poderia falar sobre geometria. Então, vão pegando essas ideias, sabe? Porque tem muita coisa legal que dá pra vocês levar, inclusive, como projeto de pesquisa pra vocês na graduação. Tá certo? Então, ó, vou colocar 0.25. Olha só como ficou legal agora, ó. Tá certo? Ele já tá virando ligeirinho, né? É, agora já tá legal. Olha só. Então, ó... Mas pensa uma coisa... Viu, Paulo? Pensa uma coisa em termos de etnocenologia, tá? Não é. Em etnocenologia já é mais amplo, né? Eu tenho que colocar o contexto de expressividade cultural, né? Nós temos um palco aí, tá? Sim, sim. Ai, legal, Rogério. Tá aí, boa. Temos um ator, que é esse gato. Tá certo? Pode ser o gato a expressão corporal da nossa prática, né? Então, a gente tem que se visualizar, né? Colocar a nossa expressão corporal nele, já que de forma presencial a gente não consegue. Então, de forma remota seria a nossa representação, né? Mas... Deixa eu fazer uma pergunta, Paulo, pra você. Hã? Paulo, você tá programando um evento, né? Isso, é. Se você tá programando um evento, você pode fazer uma contação de história? Posso. Posso, tranquilamente. Tranquilamente. Eu vou... Bora fazer, então. É assim. Como é que faz contação de história aqui? É um pouquinho mais complexo, mas eu vou fazer o passo a passo. Seria assim. Bora pausar. Pronto. Mariane e Marcelo, conseguiram fazer essa programação? Deixa eu ver aqui se eles já conseguiram. Consegui, professor. Mas o meu eu coloquei ele no 0.19. Eita, gostei, minha amiga. Show. Marcelo conseguiu. Então, bora lá. O professor Rogério deu a ideia da gente fazer uma contaçãozinha de histórias. Então, bora lá. Já que a gente já sabe fazer eles se moverem, bora tentar fazer eles falarem. Falar, falar. Nesse primeiro momento, não vamos colocar eles para falarem com voz. Dá para fazer isso, professor? Dá. Nesse momento, a gente vai colocar eles para falarem com texto. Tá certo? Um textinho pequeno. Então, como é que faz isso? Esse bloco aqui, eu vou deixar ele aqui. Eu vou criar um outro bloco na mesma área. Vou criar um outro bloco para as falas. Tá certo? Então, eu vou primeiro em evento. Puxo aqui uma bandeirinha verde quando for clicada. Tá certo? E vou puxar agora em aparência. Diga, olá e pronto. Só isso. Só diga olá. Porque também tem o diga olá por dois segundos. Tá certo? Você vai pegar só o diga olá. Pronto. E aqui no olá, eu quero que Marcelo e Mariane coloquem a frase que vocês quiserem. Eu vou colocar assim. Olá. Olá. Como vai, Rogério? E vou dar um e. Quando eu clicar na bandeira verde, olha o que é que vai acontecer. Opa, eu escrevi errado, né? Não, é que tá saindo como se não tivesse o i, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, é porque eu coloquei o acento. Parece que quando você coloca acento, deve dar um bug. Deixa eu ver aqui. Não, ainda tá rolo. Vocês conseguem ver o i? Eu não tô conseguindo ver o i ali. Deixa eu ver aqui. Vou botar um cápsulo aqui. De... Tá dando pra ver agora, não dá? Dá. Pronto. Aí o que é que vocês podem ver, ó. Isso aqui é uma fala. Sendo que essa fala, ela tá ficando o tempo todo, não é isso? Eu quero que ele fale e ela desapareça. Tranquilo? Fale e desapareça. Então, eu aperto no pause. E no lugar de digolar como vai, Rogério, eu vou copiar isso aqui, eu vou jogar fora. Ah, vocês devem estar se perguntando. Professor, como é que joga fora uma linha de código? Ou você clica com o direito e escolhe apagar bloco. Ou, depois que você puxa ela pra cá, é só devolver ela pra esse lado, ó. Que ela desaparece. Tá certo? Tem duas formas. Então, eu vou pegar agora, ó, o digolar por dois segundos. E no lugar aqui do olá, eu aperto o ctrl-v. Dá pra fazer ctrl-c, ctrl-v, né? E apertar aqui, ó. Agora, o gatinho só vai falar por dois segundos, ó. Tranquilo? Pronto. Agora... Pessoal, pega o bizu. Pega o bizu. Pega o bizu, que agora vem umas partes mais detalhadas. Vou pausar. É assim. Bora mudar o cenário, porque tem que criar um contexto. Vamos criar um contexto. O que que é o cenário? É aqui, é essa parte branca, né? Esse fundo do palco aqui, que não tem nada. Você... Ó, tá vendo aqui, gente? Do lado direito. Embaixo aqui, ó, do gatinho. Onde eu tô, no cantinho direito. Você tem aqui cenários, ó. E tem quatro opções. Selecionar cenário. Pintar um cenário. Um cenário surpresa. E carregar um cenário. Eu vou explicar a cada um. Carregar um cenário, que é esse último que tá aí, é você pegar uma imagem da internet ou do seu computador e você trazer ela pra cá. Então, vocês podem trazer, por exemplo, uma foto da sala de aula dos seus alunos. Olha que legal. Ou então, por exemplo, vocês pedirem pra os seus alunos tirarem uma foto das férias deles e eles contarem uma história sobre aquele fato que aconteceu nas férias deles. Ou vocês pedirem pra eles tirarem uma foto da casa deles e pedir pra eles falarem alguma coisa de como foi ficar em casa nesse período de Covid-19. Então, estão entendendo como tem várias opções, várias possibilidades? Isso você faz com carregar cenário. O cenário surpresa pode ser desafio. Por exemplo, você pede pra um aluno seu escolher um cenário surpresa, vai aparecer um cenário aleatório aqui, porque o Scratch já tem uma biblioteca de cenários, que eu vou mostrar pra vocês. E aí você diz, pronto, agora eu quero que você crie uma história em cima desse cenário aleatório que apareceu. Dessa forma, você está estimulando o seu aluno a trabalhar a criatividade dele, o improviso, e até mesmo desenvolver melhor as suas habilidades de escrita, de contação de história, de interpretação textual. Então, é um ótimo exercício, por exemplo, de redação. Você vai trazer um cenário surpresa, pedir pra ele contar uma história dentro desse cenário e possivelmente escrever e contar pra os alunos, pra os outros alunos. Então, é legal trabalhar também com essa questão aleatória. O de baixo, pintar, aí é mais complicado. Eu não tenho essa habilidade de Photoshop, de CorelDRAW, de Illustrator, né? Eu não sou um bom designer, eu não sei desenhar cenários. Mas se você quiser, você pode desenhar o seu cenário dentro do Scratch e depois transferir ele pra o palco. E por último, selecionar cenário, que é o que eu vou fazer agora. Dentro do Scratch, gente, vocês vão pirar agora. Existem vários personagens, vários itens, vários cenários, tudo pronto. Tudo pronto. Só pra você clicar e arrastar. Então, eu vou fazer aqui a escolha de um cenário. Olha só a quantidade de cenários que eu tenho. Eu vou escolher um e levar pra lá. Olha só que legal. Um cenário aqui que a gente poderia escolher. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Rogério. Como a conversa vai ser contigo, eu vou querer que tu que diga qual é o cenário aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Rapaz, eu acho que nós, né? Como fortalezenses, todos nós gostaríamos de estar agora numa praia, né? Então, eu vou... Praia tentadora. Olha, eu vou colocar Malibu. Olha aí que coisa linda, Rogério. O meu gato está na mesma praia que o do senhor, professor. Olha aí. Não, gente. Vamos fazer assim. Isso aqui não é Malibu. Isso aqui é a Praia dos Crush. Tá certo? Então, a gente está aqui na Praia dos Crush. Olha aí, Rogério. Olha só que legal, ó. E aí eu posso Ctrl-C, Ctrl-V, dar um Enter e olha só, no lugar dele estar. Aí fica estranho também ele falar olá, né? Diz assim... Eu estou bem, meu filho. Eu estou bem. Olha, Rogério. Você pode gravar o áudio meu. Não, podia ser também, né? Eu vou botar assim, ó. Como será que vai o Rogério, né? Olha só que legal. Eu vou bem, meus filhos. Eu estou em isolamento. O legal que o Rogério está dando de ideia aí que é gravar, gente, dá certo também. Eu só não consigo gravar agora a fala do Rogério porque eu estou usando um microfone aqui para falar com vocês. Mas dá para gravar e a fala ser toda por áudio, viu? No caso, a gente está fazendo aqui mais simples que é por texto. Mas dá para fazer por áudio. Fica massa também, viu? Então, o que é que eu vou fazer agora? Deu para entender aí, né, gente? Eu vou jogar fora o Pense porque o que eu quero é fazer um diálogo mesmo. Se eu quero fazer um diálogo, gente, tem um detalhe aqui. Se eu quero fazer um diálogo, tem que ter um outro personagem. Concordam comigo? Até aqui, Mariane e Marcelo, está tudo ok? Está tranquilo, né? Deixa eu ver aqui se eu estou indo rápido. Está sim. Está bem de boa. Pronto. Agora, Mariane, Marcelo e todo mundo, eu vou escolher um personagem novo. Ou, Marcelo, valeu. Então, bem aqui, tu lembra que aqui era o cenário que eu escolhia? Do lado dele tem os atores, que são os personagens ou itens ou ferramentas que vão estar no software. Então, eu vou selecionar da mesma forma. Perceba que para ator tem as mesmas opções de cenário. Então, ator, selecionar um ator. Olha só que legal, gente. A quantidade de atores, ó. Inclusive, tem até o gatinho voando. Olha só que legal, Mariane. Aliás, esse gatinho aqui é a cara do Marcelo, né? A cara do Marcelo, gente. Esse gatinho aqui, o dele já, logo no começo, já estava voando. Vamos lá, gente. um amiguinho para o gato lá para a gente fazer. Pronto. Bora colocar o caranguejo. Pode ser? Quando eu clico no caranguejo, ele já automaticamente vai para lá, ó. E aí, eu vou trazer ele para cá. em homenagem à quinta do caranguejo. Pronto. Mas a quinta do caranguejo a gente só vai poder fazer na imaginação hoje, viu, gente? É. Ó, uma coisa legal, gente, é que eu posso diminuir o tamanho do caranguejo, né? Porque o caranguejo está quase no tamanho do gato, né? Então, eu posso vir aqui, em tamanho e diminuir ele, por exemplo, para cinquenta, que seria a metade. Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, eu já diminuí aqui meu caranguejo. Sendo que tem uma coisa interessante, o nosso caranguejo, ele não tem nenhuma programação, Tá vendo? Não tem nenhuma programação aqui, ó. Então, a gente vai ter que dar programações para ele. Uma coisa legal do Spread, é que eu posso pegar a mesma programação do gato e trazer aqui para o caranguejo. Você clica no gatinho, cadê aqui? Clica duas vezes no gatinho, aí aparece a programação do gatinho. Clica duas vezes no caranguejo, também o caranguejo. Olha só que legal. eu cliquei no gatinho, né? Essa programação aqui, ó, que é para ele ficar andando, eu posso pegar ela e arrastar, ó, para o caranguejo. Deixa eu ver aqui se eu consigo, tá? Tem que descer aqui um pouquinho. Tá vendo o caranguejo bem aqui, né? Eu vou clicar no bloco todo, segurar o botão e arrastar para o caranguejo, ó. Quando eu clicar agora no caranguejo, opa, não deu certo, ó. Deixa eu ver se eu pego de novo. O problema é que esse bloco tá grande. O meu deu certo. Deu certo? Põe, Mariane. Um coisa do outro. Deixa eu ver aqui se deu lá no meu. Vixe, Mariane, no meu não tá dando certo, não. Tá melhor que eu, viu? vou tentar só mais uma vez. Porque tá pegando no palco, sabe? O meu, ó. Ah, consegui, viu, Mariane? Tá vendo aí como esses alunos são, Rogério? Olha aí, ó. Eu senti a dificuldade que aí já tô sabendo. Olha aí, professor, no meu deu, ó. Já tô sabendo programar. O aluno supera o mestre, professor. Olha aí. E aí, meu amigo, essa turma aqui é ótima, viu? Ó, gente, clicou na bandeira verde. O que é que vai acontecer agora? Olha só que legal. Olha só. Não, isso é um caranguejo, mas o caranguejo que anda pra frente. É, esse caranguejo aí tá bem... Olha aí, ó. Então, eles estão animados, né, agora. Falta a gente criar o diálogo. O gatinho já começou. Então, bora lá. Eu vou pegar, vou dar aqui um pause. No vermelho, né, clica no... No hexágono. No hexágono, não, né? Isso já é um octógono, né? Nesse... Nesse símbolozinho vermelho. E bora lá. O meu gato, ele colocou aqui olá. Eu vou botar até um nomezinho pro caranguejo, sabe? Diz aí, gente, um nome pro caranguejo. Pode deixar o caranguejo chamado Rogério. Não, eu já criei um diálogo aqui na minha cabeça já. Você vai ver, vai ser que legal. Vou botar aqui, ó. Olá, ei, é o novo. Quem souber o que eu tô escrevendo aqui é porque viu o filme. Bora lá, ó. Alguém entendeu aí a referência? É o da pequena sereia. Exatamente. Ó, os alunos... Perfeito, viu? Gostei. Não é legal, né? Porque, assim, vocês vão poder fazer essas brincadeiras lá com os alunos de vocês. eles vão manjar logo. Assim, quem assistiu, né, das crianças hoje com o Disney Plus, né? A criançada tá direto nisso. Então, ó. Olá, Sebastião. Como vai o Rogério? Aí eu vou fazer agora o diálogo do caranguejo. sendo que tem um detalhe aqui. Aí vem o pulo do gato. Aqui vem o segredo. Como é que eu faço para o caranguejo falar só depois que o gato terminar a fala dele? Tá entendendo? Como é que eu faço para o caranguejo falar só depois que o gato terminar a fala dele? porque se eu colocar falar agora para o caranguejo olha o que vai acontecer, ó. As duas falas vão sair ao mesmo tempo e aí atrapalha o diálogo e até mesmo a leitura. Vou clicar no caranguejo vou colocar, ó. Mesma coisa. Quando a bandeira verde for clicada ele vai fazer o que? Ele vai dizer algo, né? Ele vai dizer por exemplo assim não sei só sei que fugir estou fugindo dele estou fugindo dele porque hoje porque hoje ah, peraí é quinta-feira ó vamos lá ó tá vendo como fica confuso né? O gato fala e o caranguejo ao mesmo tempo só são dois segundos então não dá pra pegar rápido né? Ler rápido seu texto pulando então qual é a ideia? É você dar a fala do caranguejo depois que a fala do gato desaparecer tá certo? Como é que a gente faz isso, professor? Aí vem o pulo do gato bora lá existe uma programação aqui bem específica em controle sabe? que é deixa eu ver como é ela em português apaga o chipone repita se sempre não é eventos ó transmita a mensagem o nome da programação é transmita a mensagem eu vou pegar esse transmita a mensagem um e vou colocar embaixo da fala do gato aliás aqui tá no caranguejo deixa eu voltar pro pro gato eu vou colocar transmita a mensagem um e eu vou criar aqui uma mensagem é um código no teatro você não fala e depois uma outra pessoa fala mas antes de eu falar aliás enquanto eu tô falando tem uma poesinha que eu digo antes que a outra pessoa sabe que depois é ela que vai falar a gente chama de deixa já ouviram falar isso no teatro tem muito isso e agora é a tua deixa agora é a tua deixa ou seja agora é a tua vez ele falou a frase que é a frase pra tu começar a tua então a gente vai tipo que com esse transmita a mensagem fazer uma deixa então a nova mensagem vai ser assim fala sebastião um fala sebastião um ok pronto essa é a mensagem ou seja quando eu terminar essa frase olá sebastião como vai o rogério ele vai transmitir uma mensagem para o sebastião sendo que eu tô transmitindo aqui a mensagem no sebastião eu tenho que colocar o que quando eu receber a mensagem então eu vou lá no sebastião e coloco quando eu receber a mensagem no lugar do quando for a bandeira clicada dessa forma as duas falas agora não entram ao mesmo tempo tem uma hierarquia então eu vou colocar quando eu receber a mensagem fala sebastião um é que eu vou fazer o que dizer a minha fala não sei só sei que estou fugindo dele porque hoje é quinta-feira bora lá testar ó deu pra perceber agora foi bem mais organizado uma coisa interessante aqui é que também a posição deles atrapalha um pouco a leitura então é bom vocês ajustarem a posição deles pra os balões não atrapalharem a leitura outra coisa interessante dois segundos é muito rápido né perceberam isso então uma forma de você fazer com que o diálogo dure um pouquinho mais pras crianças poderem ler é você colocar embaixo da fala o espere que aí a fala demora mais no balão deixa eu pegar aqui vou pegar um espere lá em controle ó vou colocar bem aqui embaixo ó entre a fala e a transmissão ó no seguindo é importante isso que você está falando agora Paulo porque você está mostrando a estrutura do diálogo com a programação tá de uma animação isso exatamente pronto Roger a montação de história aqui está sendo a animação certo é está mostrando a estrutura do teatro você está mostrando como funciona a animação você está mostrando várias coisas isso não é só a programação de um computador isso aqui gente é extremamente versátil tá aí ó se eu quiser ir colocando outras falas aqui embaixo dá pra fazer tranquilo sabe não tem mistério você vai colocando uma fala e uma transmissão de mensagem no outro você faz uma recepção de mensagem e uma fala e aí vai sucessivamente ou seja é um diálogo que pode durar quantos minutos você quiser aqui e você controla o tempo né que vai ficar exposta né a mensagem por meio do espéria então aqui ó no caranguejo Zil né no Sebastião posso colocar um espéria também aqui embaixo de um segundo pra demorar mais o balãozinho ó então vou colocar pra rodar legal né uma outra coisa professor dá pra fazer esse gato miar enquanto ele tá falando dá bora lá eu vou em som eu vou clicar aqui no meu gatinho eu vou em som que é embaixo de aparência vou colocar aqui ó toque miau até o fim vou colocar uma primeira coisa pra dizer que quando ele miou ele tava falando olha só que legal e aí gostaram tá legal né isso aqui então assim gente é é muito divertido isso aqui é só uma das aplicações sabe dá pra você colocar contação de história dá pra criar games dá pra fazer muita coisa legal bora ver as outras coisas então ó deixa eu ver aqui ah já que o aluno supera o mestre eu vou querer agora que o Marcelo e a Mariane eles façam um diálogo entre dois bichinhos e escolham um cenário pra eles eu quero ver agora vai ser o tempo que eu vou preparando aqui a próxima parte vamos lá gente eu quero ver vocês fazerem dois personagens certo e colocarem duas falas deles quero ver como é que vai ficar esse diálogo eu vou eu vou tomar o café ali na na cozinha tá certo Rogério eu posso dar uns 10 15 minutinhos pra eles de intervalo pode sim pode sim pronto pois gente 9h40 a gente retorna tá certo vou dar uma pausa pra vocês tomarem um café saírem um pouquinho da tela porque dá logo não sei vocês mas dá uma dor de cabeça um desespero então vou dar uma pausa tá certo perfeito antes de a gente retornar começar se quiserem fazer alguma pergunta pro Paulo fiquem à vontade bom dia professor é porque como eu disse eu cheguei atrasado eu queria caso de problema de conexão eu queria saber só um panorama geral do que vocês já conversaram aí é né não a gente básica deixa eu ver quem é que tá falando ah Esté tudo bem né Esté Esté eu até eu acho que tu tá me seguindo né no Instagram eu fui olhar lá teus trabalhos né você que é da parte de designer né assim gosta de desenhar é gosto mas eu não gosto muito dos designs naquele Instagram normalmente na verdade no nome de desenho pois é eles seguem inclusive eu tô na cadeira de cooperagogia aí a gente tá fazendo um trabalho eu e minha equipe sobre enfim né ai peraí meu sublinho falando sobre o trabalho digital e aí nessa minha equipe eu descobri que tem um outro menino que tá fazendo também a cadeira de informática só que no outro lado e também teve uma formação com você a gente tava conversando sobre como a formação vai ajudar a gente a fazer um trabalho pra gente falar tentando bolar e aí que no caso seria atividades né na educação das crianças sim não com certeza a parte de jogos hoje era uma parte muito explorada né pra parte de educação infelizmente ainda pouco explorada dentro das escolas né mas porque assim a gente ainda sente que tem poucas formações né e poucas oportunidades para os professores estarem utilizando essas ferramentas né então por isso que eu e o professor Rogério a gente tá exatamente querendo modificar um pouco esse esse contexto né trazendo as formações já dentro da disciplina que normalmente assim a gente teria que ter essa parte mais prática né pra deixar vocês bem fomentados dessas tecnologias e a partir de então a gente deixar vocês sempre atualizados porque também o interessante é cada ano né a emenda da disciplina está atualizada com as ferramentas que estão sendo né empregadas no contexto né das escolas então tem muita coisa legal assim sabe semana que vem eu tô pensando em a gente trazer Minecraft a gente trazer Roblox pra gente criar algumas coisas então tem também ainda a parte de desenvolvimento de aplicativos de celular que vocês vão gostar muito então vai ter muita coisa boa sabe a gente tá com uma perspectiva bem legal de vocês saírem daqui bem qualificados o que a gente tá fazendo hoje é o que a gente criou uma contação de histórias com spread e aprendeu algumas ferramentas básicas né pra meio que desmistificar um pouco esse contexto né de criação de game ser algo muito complicado então hoje a gente tá fazendo uma introdução aqui a gente vai ter outras oportunidades né de se aprofundar mais mas tá bem legal hoje quem tava quem tem contribuído muito né fazendo até algumas programações foram a menina a Mariane né e o Marcelo eita bora lá Marcelo quero ver teu projeto inclusive a gente tá vendo muito sabe Sté assim os projetos de cada um quem tá conseguindo concluir compartilha sabe a tela então eu vou parar aqui o meu compartilhamento e ver o do do Marcelo agora Marcelo manda ver aí meu amigo é muito legal esse software sabe eu tô adorando também tá aí em contato com vocês porque como eu tinha já falado né eu tô um pouco afastado dessas atividades no serviço público e tá aqui no doutorado tem sido uma revitalização pra mim olha só a arte do cara Rogério olha só eu tô vendo que show Marcelo ficou massa cara ei rapaz veio a cara do Marcelo mesmo viu Rogério isso aqui o que é que você está fazendo aqui não sei me colocaram aqui eu estou em outra dimensão muito massa muito massa perfeito ei cara fantástico eu já não sei nem que nota lhe dá viu Marcelo você vai ter que ver com o professor Rogério mas se fosse eu já era 10 nota 10 nota 10 escola de samba total viu parabéns obrigado professor muito massa cara muito massa gente é isso então vamos embora já que a gente está vendo ó Mariane agora quero mostrar meu que beleza mostra Rogério depois do Marcelo a Mariane ficou encabulada agora vai Mariane mostra 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 Mariane ai gente muito legal isso a próxima atividade vai ser um joguinho de labirinto a gente vai fazer um joguinho de labirinto olha só a parra mulher foi longe viu enquanto o Marcelo foi em outra dimensão ela foi na lua bora ver aqui o diálogo ah ficou legal olha só ele está vindo aí Rogério a Mariane já colocou foi outro diálogo três perfeito muito bom Mariane muito bom Mariane vai ser difícil mas não é não é assim não é uma sequência lógica né depois que tu pega o jeito não é fácil nem colocar as outras falas não ficou perfeito pra mim depois que eu descobri que tinha que fazer outra lacunazinha foi fácil mas antes quando eu não sabia foi difícil ah sim ficou legal né o que eu acho legal Rogério é porque eles estão sendo muito rápidos sabe pra pegar porque o que chama atenção é a possibilidade que você cria pra um professor na sala de aula trabalhar com a contação de história isso tá e a possibilidade de você trabalhar com um aluno tá hum não com certeza com certeza assim o legal disso aqui é exatamente você dar essa possibilidade né que é infinita basta você ter o mínimo de domínio da ferramenta tendo o mínimo de domínio cara você vai embora sabe no TED o autor do Scratch ele fala de um fato interessante que a mãe dele já é uma idosa usa o Scratch pra mandar cartão de Natal pra ele porra rapaz que massa tá a possibilidade de você fazer um cartão de Natal tá certo então é interessante o Scratch porque ele não tá só na aprendizagem da programação isso tá e você pode aprender programação preparando vamos dizer eventos cartões contação de história tá sim não eu acho super legal o que a gente tá construindo aqui sabe Rogério porque eu tô muito feliz em já ver pessoas hoje já produzindo e colocando as ideias em prática isso é muito bom dá mais ânimo pra gente poder ir mais além né por exemplo claro logicamente dá mais ânimo olha agora eu vou fazer um joguinho aqui pra vocês de labirinto de labirinto como é que seria isso professor é vocês já viram em jogos de videogame que quando o personagem ele por exemplo a Mariane falou do Super Mario né se o Super Mario ele pula em cima da tartaruga o que que acontece com a tartaruga ora lá só relembrar os jogos de videogame depende da tartaruga tem umas tartarugas que morrem a do casco vermelho tem outras que só separam a minhoquinha do casco pronto perfeito se você pula em cima da tartaruga e ela tá com o casco o casco sai da tartaruga e ela fica se for só a tartaruginha quando você pula em cima dela ela morre né o que é que tem de interessante aí é uma coisa que a gente vai fazer agora no Scratch chamada sensor de colisão sensor de colisão porque o personagem do Super Mario só consegue matar a tartaruguinha quando ele pula em cima se ele tiver um sensor de colisão que identifique a tartaruguinha se não acontece isso aqui ó eu vou colocar o caranguejo na mesma linha que o gatinho deixa eu compartilhar aqui a tela pra vocês verem vocês vão ver uma coisa interessante isso aqui é video game total que eu vou mostrar pra vocês ó os dois estão na mesma linha sendo que eles não tem sensor de colisão não tem a única colisão que eles têm de sensor é com a parede lembram que se ele bate na parede ele volta isso é um sensor de colisão mas o que a gente vai fazer agora é um sensor de colisão entre eles então bora lá vamos lá eu vou dar se ele passa por dentro do caranguejo é porque eles dois não tem sensores de colisão mas por exemplo professor eu queria criar um joguinho para as crianças lá da escola que elas pudessem andar pelo cenário e ir coletando as letrinhas que são vogais que elas fossem coletando as letrinhas que são consoantes eu queria que também se fosse possível eu colocasse isso dentro de um labirinto onde no labirinto eu colocaria vogais e consoantes e eles tivessem que pegar somente as vogais certo e sair do labirinto então estão entendendo como é divertido dá para você fazer uma série de atividades que tem uma fundamentação pedagógica e eu e o professor Rogério a gente preza muito por isso sabe não é só você aprender a usar a ferramenta saber criar algo mas você dar uma função pedagógica para ela o que vai servir não só para vocês dentro da sala de aula dentro da escola como também na vida acadêmica então por exemplo um joguinho desse para você alfabetizar uma criança no conhecimento das letrinhas vogais das letrinhas consoantes do alfabeto em si ou até aqueles joguinhos de preencher sílabas para formar palavras dá para você fazer tudo isso aqui no scratch tá certo então bora fazer um joguinho de labirinto usando sensores tudo bem então eu vou apagar tudo isso aqui tá gente eu vou pegar um projeto novo do zero tranquilo até aqui vamos lá deixa eu pegar aqui eu vou em arquivo ó no canto superior esquerdo e é clico em novo dá um tchau aqui para os nossos personagens professor é para matar o meu gato também oi é para matar o meu gato também ou é viu vai apagar tudo não faz o seguinte Mariane baixe esse projeto baixe ele em arquivo tem assim ó baixar para o seu computador baixa esse projeto e tu coloca com o título contação de histórias né Rogério é melhor né do que apagar melhor porque daí quando se você quiser fazer uma contação de história tá maior ou diferente seja como for mas você precisar de um exemplo você usa o teu trabalho como exemplo tá certo tá então salva salva porque inclusive o express ele pode ser baixado tá aí baixa para o seu computador então viu Mariane antes de colocar novo coloca baixar para o seu computador inclusive quando tu quiser usar de novo ele aí tu vai fazer aqui ó carregar do seu computador exatamente tá pronto né abrir pronto então eu tava eu tava a minha esposa ela saiu agora pra poder fazer fisioterapia eu tive que mudar os cachorros aqui sabe são três cachorros eu tive que mudar eles de posição não tudo bem Rogério tá tranquilo viu eu não ouvi nada não tá tendo uma obra aqui também na minha vizinho ao meu apartamento eu não sei se vocês estão ouvindo mas tá não tá ótimo tá tranquilo viu Rogério pode deixar então gente então gente bora lá fazer nosso jogo de labirinto vamos lá clico em novo ok pronto tá do zero agora vamos lá pego meu gatinho trago pra cá pro cantinho baixo aqui a tela aí vem o segredo percebam que a tela do palco ela é pequena né ela não é tão grande assim então é interessante a gente diminuir o tamanho desse gatinho pra criar até um labirinto né mais mais aconchegante então bora lá vamos em tamanho e reduzir o nosso gatinho para 50 ou seja reduzir o tamanho dele para 50% do tamanho dele atual pronto nosso gatinho agora tá bem pequenininho tá certo primeira coisa que eu vou fazer é criar a forma dele se mover a gente criou a gente criou uma uma forma dele se mover de forma autônoma né na realidade a gente criou mais foi uma animação dele do que realmente é um joystick pra ele pra gente controlar ele então assim agora eu vou fazer exatamente o que o videogame faz cada botão que eu apertar vai fazer ele se mover nessa direção tá certo como é que a gente faz isso vamos lá é assim eu vou pegar em eventos quando a tecla for pressionada estão vendo aqui quando a tecla espaço for pressionada sendo que no lugar da tecla espaço eu vou poder escolher qualquer tecla do meu teclado olha só que legal e aí no caso eu vou escolher as setas do teclado que são pra mover assim de direção cima baixo trás frente né que aqui são seta para cima para baixo para esquerda e para direita entenderam mais ou menos o que é que eu vou fazer né se eu apertar a tecla pra cima ele vai andar pra cima pra esquerda anda pra esquerda pra direita anda pra direita pra baixo anda pra baixo então vou lá vou apertar a seta para cima sendo que quando eu colocar ele pra andar com a seta para cima tem que baixar tem que baixar como assim baixar Marcelo tu pode falar no áudio pode sim deixa eu te explicar Marcelo é aqui ó a gente colocou um projeto novo do zero né a gente clicou lá em cima em arquivo clicou em novo aí a gente começou um projeto do zero tá aqui aí o nosso gatinho a gente diminuiu o tamanho dele para cinquenta pronto e agora a gente vai fazer tipo umas teclinhas de videogame sabe se eu aperto pra cima ele anda pra cima pra baixo pra baixo esquerda e direita como é que eu faço isso eu clico em eventos ó quando eu clico em eventos aqui é aparência movimento quando eu clico em eventos tem um bloco chamado quando a tecla for pressionada nesse bloco eu escolho a tecla para cima e agora eu vou dizer o que é que vai acontecer com ele quando eu teclar a tecla pra cima eu vou em movimento e eu não quero que ele se mova não é isso sendo que tem um detalhe eu não posso pegar e já colocar o mova ali porque se eu colocar o mova diretamente ali quando eu apertar a tecla pra cima ele se move mas ele não se move pra cima quer ver ó vou apertar a tecla pra cima ele tá indo pra frente tá vendo ele tá indo pra frente eu tô apertando aqui a tecla pra cima deixa eu tirar até meu celular pra vocês verem ó então assim o que que tá acontecendo aqui é antes de colocar o mova eu tenho que dizer pra que direção ele vai e aí eu vou em movimento nessa própria aba azul aqui na parte azul e procuro a ponte para a direção ó que é esse bloquinho aqui ó e coloco ele pra onde? para cima né? a tecla pra cima então eu coloco a setinha dele pra cima que é a direção zero e coloco o mova agora embaixo quando eu apertar o pra cima agora ele vai pra cima olha aí ó que legal ó vocês viram? pro pessoal eu quero que ele vá pra baixo simples uma função legal aqui do stretch pra você não ter que programar tudo de novo é você duplicar os blocos né? tipo ctrl c ctrl b duplica coloca aqui embaixo ah pra duplicar gente é só clicar com o botão direito tá? que aparecem as opções e aí eu boto agora pra baixo mas eu mudo a direção também para baixo tá vendo? pronto agora ele vai pra cima ó tá indo pra baixo aqui e tá indo pra cima tá certo? professor e agora pra esquerda e pra direita a mesma coisa clica com o direito duplica traz pra baixo agora eu vou colocar para a esquerda ó seta para a esquerda mas não esquece de mudar na direção direção também para esquerda agora o meu gatinho vai para a esquerda para cima e para baixo sendo que tem um probleminha aí né vocês estão vendo que ele tá ficando de cabeça pra baixo né tá vendo aqui ó quando ele vai pra esquerda então vocês tem que restringir essa rotação dele sabe e aí como é que vocês fazem isso sem precisar colocar aquele bloco de programação de movimento de rotação restrito pra esquerda e direita você pode vir aqui no próprio gatinho clicar nele deixa eu ver aqui ó será que tem isso aqui ou não tem no meu tempo tinha sabe aqui é apagar mas tem uma outra exportar duplicar tinha uma função aqui no meu tempo quando eu digo no meu tempo gente é no scratch sabe que você restringia a rotação dele tá aqui pronto foi até o marcelo que mostrou isso foi a mariane clica bem aqui nesse botão não gire se você clicar nesse botão não gire bora ver o que é que vai acontecer cliquei e agora ele fica fixo tá vendo agora também tem aquele probleminha quando eu apertar pra esquerda ele não vira pra esquerda né ele vai ficar andando que nem caranguejo né mas em termos de game fica legal né agora bora mas Paulo você pode fazer a substituição do personagem não pode como é substituir o personagem pode pode é porque assim se você quiser que ele vire pra esquerda quando ele andar pra esquerda ah perfeito perfeito você tem que definir estilo de rotação por exemplo não achei legal a ideia né agora ele virou deixa eu trazer ele de novo aqui pro centro né aí aqui ó agora é pra direita seta pra direita direção pra direita e o estilo de rotação eu vou também colocar aqui pra ele virar pra direita pronto olha só agora o nosso gatinho se eu aperto pra cima ele vai pra cima se eu aperto pra baixo ele vem pra baixo se eu aperto pra esquerda se eu aperto pra direita professor eu acho tão bonitinho quando ele mexe a perninha como se ele tivesse andando dá pra eu fazer isso aí na programação tipo assim quando eu apertar ele mudar a patinha ele mudar a fantasia dele dá é só você vir em aparência próxima fantasia e colocar próxima fantasia pra cada bloco pra cada bloquinho você coloca a próxima fantasia o que é que isso vai fazer com que toda vez que você aperte ele mude pra aquela imagem dele mexer na perninha né deixa eu botar aqui também no último né pronto vamos testar tá vendo legal né pronto gostaram até aqui eu quero ver legal né agora eu quero ver o Marcelo e a Mariane se eles fizeram direitinho também essa programação não precisa me mostrar agora não eu quero que você me mostre quando o labirinto tiver feito mas deu certo Marcelo e Mariane tá dando pra fazer isso aqui deu tá tudo bem olha Rogério já tem aí uma futura pesquisadora viu na área de games pra entrar pra equipe viu e o Marcelo também viu perfeito show de bola então gente ó vamos lá continuando agora eu tenho que criar o cenário do labirinto lembram que a gente quando foi olhar palco a gente tinha vários cenários infelizmente não tem lá um cenário pronto de labirinto então a gente vai ter que ir na internet achar um cenário de labirinto ou se quiser a gente pode desenhar né o nosso próprio mas eu vou lá na internet pegar uma imagem de labirinto pronta tá certo então bora lá eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou abrir aqui agora eu vou compartilhar minha tela toda pra vocês acompanharem o processo então eu vou aqui compartilhar minha tela toda tela inteira né pronto agora vocês estão vendo a minha tela inteira eu vou aqui na internet ó estou aqui no Google é essa pesquisa de farinha de cuscuz aí gente não reparem não mas é porque eu tô tentando fazer cuscuz e eu não sei fazer aí eu tava pesquisando ontem viu vocês por favor tô levando uma pisa aqui pra aprender a cozinhar viu hoje rapaz são dois que estão tendo dificuldade que a minha saiu queimada hoje rapaz foi comédia outra tentando fazer e não conseguia gente então vocês colocam imagem dois labirintes olha só que legal você já encontrou uma pessoa que tá só que tá com áudio aberto oi 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 bom dia bom dia bom dia professor tu tá conseguindo oi oi pronto são dois horas e oito minutos ah entendi Marcelo é mesmo Maria eu acho que quando tu segura o micrófone é de oito tá consegue eu eu tô eu tô aprendendo pessoal também tá olha professora da rede municipal de fortaleza eu sou técnica de educação tá acabei de elaborar a menuda da nova lei de fundeb certo Rogério convidou aqui porque eu tenho admiração pelo trabalho dele e eu quero dizer pra vocês que tá magnífico obrigado viu Maria não eu entendi também viu o Marcelo aí explicou antes tava dando um chiado né deixa eu puxar agora aqui o labirinto que a gente vai usar deixa eu ver eu vou pegar gente um labirinto um labirinto não muito grande sabe é interessante que você pegue um labirinto o menos complexo possível deixa eu ver aqui aqui só tem labirinto grande opa a Mariane tá falando vai e essa coisa fofa que tá falando pronto gente eu vou pegar esse labirinto aqui tá bem tá bem definido aqui sabe eu vou clicar com o botão direito nele salvar imagem como certo ó labirinto vou salvar aqui na minha área de trabalho já tá salvo agora vou lá para o spread pronto no spread pra eu carregar esse labirinto eu venho aqui em cenários vou lá em cima carregar cenário e procuro por aquele arquivo que eu acabei de baixar que tá bem aqui ó pronto tá aqui o nosso labirinto né sendo que o nosso gatinho ainda tá muito grande pra esse labirinto né então eu vou tentar é aumentar ele de tamanho pra poder a gente ver se consegue deixa eu ver aqui aqui é um gato aqui é um cenário deixa eu ver se eu consigo ampliar ele esse cenário aqui era pra ter engraçado que essa opção subiu aqui no scratch atual deixa eu ver aqui aqui eu mudo agora o senhor quer botar o labirinto maior tipo dentro do gato queria colocar ele maior Mariane o senhor tem que selecionar o labirinto tipo nessa nesse quadradinho que ele tá com os pontinhos atrás aí o senhor seleciona ele assim e dá pra expandir ele não tipo seleciona segura e arrasta eu posso compartilhar é pronto é tipo isso certo assim né é a paz Mariane se garantiu agora show Mariane obrigado meu irmão pronto ficou melhor ficou agora ainda tá meio pixelado né ele aqui esses detalhes de correção a gente vai poder ver como é que pode melhorar isso aqui sabe aonde no eu tenho um softwarezinho que ele cria sabe esses labirintos depois eu vou procurar mas ainda assim o gatinho tá bem tá bem grande sabe a gente vai ter que diminuir mais né Mariana aqui deixa eu ver aqui eu vou ter que botar deixa Mariana tá muito ainda tá muito pequeno o labirinto deixa eu ver aqui se eu pego tá vamos lá vamos tentar aqui diminuir ele pra 20 vamos ver é ficou bem miudinho né mas vai dar pra passar por aqui espero eu né deixa eu ver eu vou ter que diminuir o tamanho dos passos dele porque senão ele vai colidir muito ó tô só testando viu gente a programação no caso como o labirinto tá muito estreito aqui cadê é esse labirinto aqui tá muito estreito o que é que a gente vai fazer bora tentar eu vou diminuir o código dele de caminhada ao invés de 10 ele vai andar 5 professor por que o senhor tá colocando 5 pra ele andar é porque se eu coloco 10 ele anda muito e aí pode ser que ele fique numa distância muito pequena em relação aos espaços do labirinto e isso dificulte ele passar tá vendo ó então é bom ser mais controlado sabe bora testar agora aqui né então tá aí o nosso gatinho deixa eu abrir aqui a dinâmica tá no kit vamos fazer agora o que se exige nos videogames que é os sensores de polisão vamos lá isso aqui é importantíssimo o nosso gatinho ele não pode atravessar o labirinto concorda comigo se eu clicar aqui pra abrir né o projeto ele ficar numa tela maior o nosso gatinho ele não pode fazer isso concorda comigo não seria muito fácil né sair do labirinto olha só né ele não pode atravessar as paredes e aí você me pergunta professor então como é que a gente faz pra ele não ele bater na parede e voltar aí que tá o segredo bora lá vocês vão ter que criar um sensor de colisão nele que é basicamente usar essa função isso Ronaldo perfeita comparação perfeita comparação é como se fosse no Pac-Man mesmo ele não vai poder sair do labirinto ele não vai poder bater né nas paredes então o que é que a gente vai fazer a gente vai criar eventos na realidade não é nem evento é um controle nesse controle a gente vai colocar que sempre se ele bater na parede ele volte tão entendendo sempre que ele bater na parede ele volte mas eu tenho que dar um start pra esse programa esse start vai ser quando a bandeira verde for clicada tá certo então quando a bandeira verde for clicada se ele tocar na parede ele volta mas como é que a gente faz isso bora lá eu vou colocar se tem uma coisa vocês estão percebendo na minha linguagem como é que eu falo isso se ele tocar na parede ele volta se ele tocar na parede ele volta então eu vou usar uma programação aqui condicional chamada se se ele fizer algo acontece alguma coisa se a condição que é tocar na parede ou correr ele volta então isso vocês tem que ter essa pronto Ronaldo perfeito é um laço de repetição é uma condicional então eu vou pegar aqui um se bem aqui um se simples porque tem o se então tem o só o se tem o se então e se não a gente vai usar só o se então e colocar dentro do sempre bora ler isso bora ler quando a bandeira verde for clicada sempre se ocorre alguma coisa então bora lá quando a bandeira verde for clicada sempre se se é o gatinho viu gente se o gatinho tocar aí vem se tu colocar tocar no na imagem do labirinto a imagem do labirinto é isso tudo então tu tem que colocar uma condição que seja bem específica no caso essa condição bem específica seria tocar na cor e aí eu quero que a Mariane e o Marcelo me digam que cor é essa que eu vou colocar aqui que se eles tocarem eles voltam me digam aí Marcelo Ronaldo Mariane que cor preto perfeito Marcelo perfeito então é a cor preta eu posso até pegar um indicador de cor e ir até o elemento específico do mapa ou do labirinto e selecionar ele pronto então é essa cor específica é o preto do labirinto tá entendendo gente não é o preto qualquer preto é o preto desse labirinto olha aí poderia ser super legal massa Rogério dá até pra ensinar mitologia fazer um joguinho de história né e aí vem a coisa se o gatinho tocar no preto o que é que vai acontecer gente ele vai voltar ele vai voltar tranquilo até aqui como é que a gente faz em linguagem de programação o voltar tem várias formas infinitas formas eu quero que vocês me deem a resposta como é que a gente faz pra programar um voltar um movimento no sentido contrário e aí é o pulo do gato dessa atividade é isso quem é que consegue me responder porque por exemplo vamos dizer assim eu vou dar uma dica se tocar no preto eu quero que ele volte tipo assim em programação aqui do scratch aponte para direção pra baixo aponte para direção pra equipe professor eu achei um movimento que é se tocar na borda volte qual é não cuidado esse daí é o da borda do cenário ah é verdade verdade mas a ideia é essa sendo que em programação eu vou dar logo a resposta seria mais ou menos isso mover você vai colocar ele para mover sendo que o movimento tem que ser o que bora lá agora vocês me respondem positivo ou negativo cadê eu quero ver a resposta Marcelo certíssimo negativo na mesma quantidade que o movimento positivo nas direções então teria que ser menos 5 professor não entendi gente pra onde ele se mover ele vai estar se movendo positivamente nos eixos cartesianos tu tá entendendo? então ele sempre vai estar se movendo positivamente sendo que quando ele encostar na parede preta do labirinto tem que ser negativo porque ele vai se mover mas vai se mover no sentido oposto então ele não vai atravessar a parede ele vai retornar bora testar aqui pra ver tá vendo? vocês estão vendo? eu tô apertando pra frente e ele não atravessa eu tô apertando pra esquerda e ele também não atravessa tá vendo? então assim pra cima bora ver tá vendo? olha só que legal então agora eu posso fazer o gatinho subir e passar pelo labirinto ele consegue atravessar? não tá vendo? e aí eu vou poder levar o meu gatinho até a saída do labirinto deixa eu ver se eu sei aqui a saída aqui ó tô levando o meu gatinho ah deixa eu abrir a tela né ó olha aí rapaz tô tô bem aqui viram aí gente como é simples e aí você pode colocar elementos né no labirinto a partir daquela biblioteca lá que você abre os atores onde você pode colocar as letrinhas do alfabeto né colocar as vogais ande pelo labirinto e capture somente as vogais né vale a gente eu errei vocês nem me falaram ou vergonha viu Rogério pelo amor de Deus não e o pessoal não fala bota um vilão aí bota um vilão aí pra pegar o gato isso aí é covardia Rogério tu quer que eu bote um inimigo aqui tipo pac-man é do jeito pode ser até um amigo do gato essa coisa de amigo aí eu só me lembro do Bomberman né alguém aqui já jogou Bomberman o jogo é o novo é o novo olha aí o Ronaldo é do nosso tempo viu Rogério e aí cara Bomberman era fantástico viu tinha também um jogo de quebra-cabeça do Super Nintendo que era do Pateta Pateta e Max que era muito legal você tinha que fazer uns quebra-cabeças pronto ó saí gente eee olha aí tá vendo show de bola né então assim ó dá pra você criar um personagem pra ficar caçando gato dá sim né dá pra criar também é elementos no cenário que ele vai capturando e criando pontos né então assim gente o universo da programação de games fica bem mais fácil com um software como esse né como o spread percebo que a gente fez isso aqui em questão de minutos né enquanto que um game mesmo realista um game mesmo de grande produção de mercado né ele requer muito mais é pessoas claro e também conhecimento de programação mesmo né programação em linhas de código né não em blocos como aqui mas vejam como foi divertido e olhem a quantidade de blocos ó foram poucos pra gente fazer uma atividade né super legal agora eu vou lançar o desafio eu quero que vocês façam esse mesmo jogo agora certo sendo que movido pelo mouse e meu amigo aí pra você mover isso aqui pelo mouse é tenso viu não é difícil programar não viu gente é difícil é chegar lá do outro lado então ó eu vou dar um pause aqui eu vou colocar um elemento bem divertido aqui no gatinho quando o gatinho tocar na parede preta ele vai dar um grito né tipo assim que doeu né vamos lá eu vou em som e ele vai miar toda vez que ele tocar na parede preta só tem um piado deixa eu ver se tem outro piado não só tem um vamos lá olha só que legal agora deixa eu fazer aqui de novo ah tá dando erro porque eu coloquei um miado antes do voltar então ó lembre da hierarquia a hierarquia de de compilação né de leitura do código no scratch é de cima pra baixo da esquerda pra direita então como eu botei primeiro o toque e o som aí o que é que vai acontecer ele não vai miar né ele vai ele não vai voltar então primeiro vou voltar e depois eu vou miar coloco miado embaixo pois é Ronaldo ela é estruturada nessa hierarquia de cima pra baixo da esquerda pra direita então tudo que você colocar acima ou abaixo interfere na leitura do código sabe por isso que aqui eu tenho que colocar o miado embaixo do mover porque senão ele não ele não volta ele mia e só depois que volta aí dá um bugzinho então bora lá ah deixa eu compartilhar minha tela direito que ela tá tela inteira ainda né eu vou compartilhar o guia e aí vocês podem ouvir o gado miando pronto vamos lá deixa eu ver aí se vocês estão vendo pronto vamos lá legal né eu vou fazer até mais quando ele bater além dele guiar ele vai dizer uma coisa vamos ver aqui uma coisa bem cearense mesmo bora lá vamos ver se dá pra ver deu pra ver aí gente então assim dá pra fazer umas coisas bem legais aqui colocar uns elementos de regionalismo né ah tem aqui o vamos botar esse aqui então assim uma coisa que eu já fiz com alunos meus né em termos de jogos foi poder dar eles a liberdade pra eles escreverem né o que eles querem colocar como interjeição né como onomatopeia até pra gente entender um pouco as gírias né a forma de falar ou a cultura né local de onde ele vive então já teve muitas falas assim muitas gírias né que eu fui aprendendo e é interessante a gente se apropriar dessa forma de falar do nosso aluno pra poder criar uma interlocução melhor né porque se a gente aprende como ele se comunica a gente também aprende a mediar melhor né a nossa prática pedagógica pois bem agora eu vou mudar essa programação aqui todinha gente todinha essa programação toda aqui com teclado eu vou usar apenas o mouse o objetivo tiver saído do labirinto certo sendo que movendo ele com o mouse bora lá bora fazer isso mariana marcelo cadê o pessoal aí conseguiram fazer o joguinho deixa eu ver como é que vocês estão consegui professor tu pode compartilhar pode mariana pra gente ver como é que pode pronto então primeiro mariana gente depois marcelo bora ver o jogo dos nossos colegas olha o jogo da mariane gente ficou legal que massa mariana tu pegou na internet ou tu fez mariana o labirinto eu peguei na internet que foi ótimo olha isso olha show mariana rapaz isso o que você não tem noção do quanto isso deixa a gente feliz sabe ver vocês fazendo sabe isso é muito bom parabéns eu estou me sentindo a programadora de jogos meu filho não mas se sinta mesmo tá legal olha aí Rogério do Marcelo agora que massa eita rapaz aí a professora compartilhou aquela é errada é o guia né o Marcelo já o labirinto bem mais robusto viu é que eu vou colocar só o outro compartilhar que esse daqui tá sem som tá certo bota o gato caminhar que a gente gosta de ver o gato minhão Marcelo Mariane Marcelo parabéns viu muito massa Mariane Mariane e Marcelo vocês já fiquem assim de prontidão porque quando a gente precisar desenvolver um projeto e tudo a gente já conversa com vocês né Rogério porque já demonstraram assim já um talento natural pra coisa muito bom olha aí que massa perfeito adorei show de bola rapaz eu gostei eu gostei demais também desse regionalismo aí ficou legal rapaz e aí vocês lembram que quando se morre no jogo quando se perde na maioria dos jogos você volta pro início lembram disso Mariane Marcelo Ronaldo pois é dá pra fazer isso no scratch viu deixa eu ensinar isso aqui pra vocês tipo assim se tu bater na parede tu volta lá pro começo como é que faz isso professor assim ó tu pega o gato e deixa onde seria o começo do jogo pronto Ronaldo falou o nome certo game over então ó isso aqui é o início do jogo o game over seria ele voltar pro início do jogo e no mais básico como é que a gente faz isso no scratch se tocar no botão preto né então deixa eu pegar aqui e compartilhar minha tela vamos lá cadê olha só eu coloquei o meu gatinho lá no começo certo tá lá na partezinha de baixo e aí o que é que vai acontecer bora lá eu quero que quando o gatinho toque na parede ele me ele fale mas ele volte lá pro começo de tudo onde o começo de onde tudo começou é ótimo né lá pra onde ele estava no começo do jogo Paulo o começo de onde tudo começou pode ser também você pode colocar nesse jogo é bem excelente rapaz pelo amor eu vergonha tá parecendo aquilo subir pra cima né descer pra baixo então você tá me dando umas ideias depois vou falar contigo sobre isso faz um return né ei Ronaldo ia ser legal né ter um botãozinho onde você clicasse pra reiniciar o jogo né ei olha aí Rogério o Ronaldo também tem umas ideias boas viu ele tem umas ideias boas de de interface de interface eu tô entendendo eu tô entendendo vai dar um grupo bom de tudo viu vai viu gente ó então vamos lá eu vou seguir um princípio básico aqui quando ele tocar na parede preta ele tem que voltar pra cá aí como é que tu faz isso é assim ó você vem aqui em movimento lá em cima lá em cima deixa eu pegar aqui ah é porque é aqui eu tenho que levantar pronto você vem em movimento e vai procurar o vá para vá para aí tem aqui ó vá para menos 181x menos 160y você pega ele e vai lá pra baixo agora lá lá pra baixo era pra descer a tela aqui mas tudo bem tá descendo ó lá embaixo você vai pegar o vá para e vai colocar logo depois do diabo é isso logo depois do que ele diz né sendo que no lugar do x e do y você vai colocar essas coordenadas aqui ó tá certo do próprio personagem aqui então no lugar do x ali você vai colocar menos 181 e y menos 160 aqui já tá porque foi de onde ele começou né mas se ele tivesse em qualquer outro lugar da tela esses valores poderiam ser diferentes então olha o que é que vai acontecer agora ó vou iniciar o jogo clicando na bandeira verde vou aumentar a tela e olha só eu vou andar sem ó já voltei tá vendo se eu encostar já era uma coisa aqui tem um errozinho no nosso código no lugar do diga de haver isso eu vou colocar diga de haver isso por dois segundos porque senão a palavrinha a fala fica lá o tempo todo né então eu vou jogar fora esse diga vou em aparência de novo pego o diga por dois segundos vou colar de novo aqui o de haver isso e vou colocar o vapá bora bora ver aqui então se eu encostar no preto o que é que vai acontecer aí ele volta lá pro começo tá vendo vou andar de novo ok volto lá pro começo então isso aqui também é uma forma de interatividade comum em games né você vai andando se você não cumpre com o objetivo ó tá vendo que fica bem mais difícil agora porque se eu errar já era olha só isso de jogabilidade perfeito o Ronaldo sabe os termos técnicos bem bem na ponta da língua viu Rogério massa viu ó ok volto pro começo então viram aí com o mouse a gente eleva a dificuldade aqui do jogo pra um nível maior sabe é um nível maior porque com o mouse gente vocês não tem noção fica bem difícil mesmo mas fica bem legal bora fazer agora com o mouse ó então todo mundo que fez jogo né aí quem apresentou Marcelo e Mariane vão lá em arquivo certo e botem baixar para o seu computador já esse labirinto aí coloca pode colocar assim jogo do labirinto com teclado né porque agora a gente vai fazer o mesmo jogo sendo que com o mouse tá certo então vou dar um tempinho aí pra vocês fazerem esse sim salve pra que vocês possam utilizar esses arquivos depois isso deixa eu ver agora aqui é um mouse pronto agora eu vou fazer o seguinte vai ser com o mouse né professor oi tem alguém falando oi Marcelo é que eu não tenho o mouse ah Marcelo que pena tu tem o touch do do rapaz eu vou tentar fazer com o touch bora tentar então com o touch do notebook né beleza vou tentar agora aqui com o touch então certo agora eu tenho que fazer uma coisa quando clicado ele tem que ser agarrado sabe é isso que eu vou tentando ver aqui Gil Paulo oi diga eu utilizo eu utilizo essa estrutura aqui metálica para fazer o touch screen tá sim ele pode usar papel óleo em volta de um lápis sim legal mas eu acho Rogério que com o dedo no touch eu acho que vai funcionar quer ver vai mas se o dedo for muito grande como o meu ah se o celular é no celular no celular fica pequeno tá entendendo se o dedo for muito grande atrapalha é eu vou tentar agora então gente ó toda aquela programação de bloco para o movimento do gatinho a gente vai jogar fora joga fora tudo então ó já salvaram né eu tô considerando que vocês já salvaram então ó vou jogar fora vou jogar fora jogar fora jogar fora e deixo só o sensor de colisão deixo só o sensor de colisão pronto professor como é que eu faço para mover agora o gatinho pelo mouse ou pelo touch screen né do teclado vamos lá vamos lá é assim ó você vai primeiro criar um evento esse evento é qual é quando este ator for clicado então quando tu clicar com o mouse nele clicar com o ponteirozinho do mouse nele é que vai começar a coisa tá certo então bora lá quando você clicar nele o movimento dele vai ser sempre né eu tenho que colocar um sempre aqui para onde o ponteiro do mouse deu pra entender gente deixa eu jogar fora quando eu clicar no gatinho em eventos quando este ator for clicado ele vai o que sempre em controle se movimentar para onde professor ponteiro do mouse show né tranquilo até aqui né pronto aí agora eu clico na bandeira verde clico aqui para abrir e vou clicar no gatinho pronto para onde for o mouse e agora ele vai ó tá vendo e aí o seu desafio é conseguir passar pelo labirinto porque gente isso é muito difícil vocês não tem noção eu acho 10 mil vezes mais difícil com o mouse do que com o teclado mas vamos lá eu tô tentando aqui porque tem que ser muito sutil ué aí errei ó aí vai voltar por que ele não voltou ah olha só que interessante ele não tá voltando por quê? porque a gente já condicionou que sempre ele tem que estar apontando para o ponteiro do mouse então a gente provavelmente tem que tirar o sempre bora lá eu vou pegar vou voltar aqui vale que o gato foi lá para para o céu né deixa eu vixe agora também peraí pronto o gato tá ali aqui inclusive a gente vai ter que usar a ideia do Ronaldo viu de toda vez que o jogo reiniciar né ele voltar para aquela posição inicial é interessante sabe a ideia do Ronaldo reiniciar então vamos lá no lugar aqui do sempre eu vou tirar o sempre eu tiro o sempre porque senão ele não volta para o começo deixa eu pegar aqui vou clicar nele ah mas aí também se eu clicar nele e não botar o sempre ele não acompanha o mouse e agora aí cadê eu quero aí agora a expertise aí dos meus programadores quero que eles resolvam esse bug aqui olha só porque ele está encostando ó mas ele deixa eu ver aqui de novo mas ele não está voltando acompanhando o mouse deixa eu ver aqui vou tentar uma coisa enquanto isso também deixa eu ver aqui ah boa olha aqui o Ronaldo aqui com a ideia dele me ajudando toda vez que eu clicar na bandeira verde eu vou reiniciar o jogo eu vou colocar o bloco do vá para para cá olha olha só que legal isso aqui vai ser o meu reinicial toda vez que eu apertar ele ele vai voltar para o início agora como é um go to exatamente Ronaldo aí agora Ronaldo que eu tenho que criar uma desvinculação de quando ele né tocar na cor perder esse contato voltar para cá agora como é que eu faço isso deixa eu ver eu tenho que criar uma condição que esse sempre aqui vai entrar em conflito tu sabe vá para deslize aqui ó vá para ponteiro avante na direção avante par rapaz eu me lembrei de uma coisa agora que que foi uma coisa que um aluno na minha fez na época sabe isso aqui é foi um um truque que ela fez que eu acho que tira isso aqui não mas o sempre o problema aqui é o sempre vocês estão entendendo qual é o desafio aqui ó eu quero que o gatinho quando ele toque na borda ele volte para o começo vocês estão vendo ó porque ele não porque ele está sempre lá no mouse eu quero que vocês me digam a solução para isso e aí mas eu quero que ainda fique controlando pelo mouse tá certo deixar vocês pensando enquanto isso vou vendo aqui ó não sei se seria uma ponte para a direção ah peraí se eu fizer assim agora tentar aqui ele se move certo ele se move ele se move para a posição x ah mas aqui é é operador matemático não ia dar certo e aí gente já acharam a solução relembrando a gente tem que mover ele com o mouse mas se ele tocar na borda ele tem que voltar para o início ele não pode ficar grudado no mouse será que é aqui aqui só aponta sabe mas não dá o movimento e aí gente alguma dica isso aqui Rogério vai ficar como desafio viu beleza vai ficar como desafio para eles tentarem achar porque se eu coloco aqui vá para o ponteiro do mouse por exemplo vamos lá de novo ele volta sendo que eu teria que clicar e segurar opa conseguiu cadê Ronaldo diga aí não 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 opção de voltar para a posição original não tem o problema é manter a opção de levar ele com o mouse entendeu tipo aqui eu estou segurando mas se eu seguro ele passa pelos blocos está vendo eu fiz uma que era assim vamos lá sempre em outra linguagem eu já fiz um tempo atrás em C em C eu fiz caninha na tela aí quando batia ele voltava para a posição X viu isso pois é não essa parte a gente fez eu quero é conseguir dizer aqui ó vá para X e Y é exatamente o que tu falou sendo que eu não quero é que entre em conflito com o mouse tu está entendendo porque como está sempre aqui para ir para o mouse aí o que acontece é que ele ele não segue sozinho sabe ele vai querer voltar sempre para o mouse achei gente achei eu estava tentando me lembrar era essa função aqui ó posição X do mouse posição Y do mouse bora ver aqui se dá certo vou tirar isso aqui vou colocar movimento e aí eu vou botar assim ó cadê vá para deslize vamos ver se a gente consegue se eu não me engano era um até que tínhamos dois ó vá para olha olha aí aquela o que tu falou Ronaldo que estava faltando para eu conseguir era essa posição X do mouse posição Y do mouse eu acho né bora ver aqui vou colocar aqui no X vou colocar aqui no Y bora ver agora se dá certo em parte em parte deu certo deixa eu ver aqui peraí e se eu colocar esse condicionante dentro desse bloco aqui não será que é isso hein Ronaldo que está faltando olha aqui Ronaldo será que não está faltando pois é ele não tem o scratch não tem viu esse tratamento de erro não viu ele diferente dos outros códigos né ele não tem esse tratamento assim não tem aquele identificador né então a gente vai fazer assim vou tirar a bandeira verde não mas quando eu falo tratamento de erro é assim imaginar que pode acontecer e tentar evitar deu com laço com alguma reflexão olha o que é que eu vou fazer será que agora dá certo bora ver olha aí ó tá vendo ele vai mas ele volta pro mouse né o que eu posso fazer é tipo colocar uma condição pra que ele espere ser clicado tá entendendo ele só voltar né quando eu clicar novamente nele ó ó tu percebe que ele vai pra lá né e depois volta pra onde o mouse está né então aqui já deu uma melhorada já falta agora a gente achar uma forma de ele ficar lá esperando eu clicar novamente nele certo aqui eu já condicionei ah tem uma forma eu vou lá embaixo em controle se eu não me engano e para o tudo para o todos os comandos bora ver toquei pronto gostaram aí do exercício é isso né então tá aqui ó eu vou abrir vou clicar quando eu clicar no gatinho eu vou levar ele com o mouse se ele encostar em áudio e agora eu tenho que esperar para clicar de novo para começar então entenderam como é o o sistema né esse ah uma coisa que tem acontecido foi que o miado não saiu não foi deixa eu colocar aqui o miado cadê toque o som miau para ver se agora ele pega direitinho então ó cliquei tá saindo o som aí tá gente professor eu não tô conseguindo ver e nem tô conseguindo ouvir e aí não 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 pelo amor de Deus gente me digam que eu não tô compartilhando nada até agora não tá compartilhando nada até agora Jesus eu tava falando esse tempo todinho aqui mudando as programações e vocês não estavam vendo caiu aqui então a minha conexão que tá pedindo até pra eu participar de novo o meu gato o meu gato com defeito peraí peraí que eu vou ser o veterinário desse gato peraí Ronaldo pelo amor de Deus Ronaldo eu conversando com vocês aqui esse tempo todinho e vocês não estavam vendo a programação meu Deus do céu caiu há pouco tempo não mas é porque a lógica eu fui tirando as peças colocando tu tá entendendo por exemplo o que vocês estão vendo agora é a solução do problema já né ó bora lá então eu vou fazer do começo tá deixa eu tirar aqui tudo que eu tinha colocado é meu Deus do céu e eu achando que vocês estavam acompanhando ó se que estavam acompanhando vendo né vocês estão acompanhando ó tava assim não era cadê a minha amiga aí Mariane Mariane tava assim não tava 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 que o meu tá desse jeito pronto vamos lá e aqui tinha um vatara era isso ponteiro do mal pronto pronto vamos lá o que que eu tava querendo dizer pra vocês é que quando o gato aqui nessa programação o gato encosta dá um erro dá um erro porque ó menino que gabesse com o gato nem tá miando mais pois é o meu tá desse jeito ele bate e tipo vai de boas e passa por tudo e não não faz nada ah é porque tu tem que clicar na bandeira verde Mariane mas eu clico professor vale mulher de Deus eu não acredito não peraí compartilha aí comigo quero ver o que esse gato tem que ele não tá querendo obedecer as coisas da gente é alguma coisa aí pronto tá vendo professor pronto aí tamo aqui certo aí vai aqui na bandeira verde pronto aí o gato vai vai o gato tá atravessando tudo ah peraí 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 tua programação não é não o Ronaldo o gato dela tá peraí tocando na cor preta beleza ele volta ah gente tem uma coisa aí que é desnecessária que é da programação anterior esse morro a menos cinco não precisa mais não é porque ele não volta ele volta pra esse daí ó ele vai pra o menos cento e noventa e cinco e dezessete entendeu então pode jogar fora isso aí vai colocando tudinho de novo primeiro primeiro o gato e ano depois o gato falando e agora isso beleza pronto agora clica na bandeira verde ah entendi Mariane peraí peraí entendi Mariane ali ó ali ó em cima não tem aquela tua programação ali ó do quando o gato for clicado vai colocar um sempre lá coloca um sempre lá isso pronto show de bola agora testa aí ó clica na bandeira verde tá vendo não não gente ah não clicou na bandeira verde não tem que clicar na bandeira verde clica na bandeira verde primeiro ah vou clicar professor vai clica 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 no gato cliquei no gato agora vai dar certo vai tá meando né mas ele ainda tá pronto calma que aí é aí que entra o nosso problema ele ainda tá com bug que é atravessado é agora que a gente vai trabalhar juntos então bora lá eu vou compartilhar agora de novo vou compartilhar agora o meu e a gente tá no mesmo bar meu gato tá com a mesma semvergonhice que o teu eu vou pegar o bobo aqui jogar fora do mesmo jeito pronto vamos lá como é que eu faço pra esse gato não ficar atravessando certo como é que eu faço eu tenho que criar uma forma de ele seguir o mouse sem que tenha aquele sempre porque o sempre lá em cima é que tá atrapalhando a nossa vida porque tu tu colocou assim quando ele tocar na parte da cor preta ele vai miar ele vai falar e vai para aquela coordenada que tu escolheu sendo que ao mesmo tempo que tu tá botando isso lá em cima tu tá botando pra ele seguir o mouse então ele faz o que ele vai pra coordenada e vai pro mouse e já começa a atravessar as coisas então dá um banho então tu vai pegar essa programação aqui e jogar fora certo deixa só quando o ator for clicado tu vai fazer o seguinte tu vai pegar o vá para traz pra cá certo e nesse vá para aqui tu vai colocar que vá para X em sensores e aí tu vai escolher posição X do mouse e no Y posição Y do mouse agora quando tu fizer isso vai ser diferente ó quando tu clicar nele ele vai ter que colocar aqui um um sempre né deixa eu ver aqui cadê o sempre cadê ó você vai colocar aqui um sempre ah tem que clicar na bandeira verde também né o problema é que a gente tá esquecendo de clicar na bandeira verde pronto cliquei na bandeira verde agora vou clicar no gatinho pronto sendo que ele não vai pra coordenada ele tá indo pro mouse colocou aquela programação lá em cima aí agora tu vai colocar a última programação que é pra dar um parar tudo tu vai em eventos é eventos não é lá embaixo tem controle o professor o professor o o o marcelo saiu ele teve que ir pro mercantil e não vai mais poder assistir aula mas aí que eu ainda tô enganchada eu parei eu parei de entender assim real nesse vai para a x e o y como é que o senhor fez pra colocar a posição do mouse o teu meu não ficou conseguindo deve ter sido um delay na minha tela em sensores tá vendo aqui em sensores tu clica aqui no azul no azul clarinho sensores aí lá embaixo tem posição x do mouse e posição y do mouse ah oh não programação é assim sabe tem várias soluções pra mesma coisa aí agora sendo que ainda vai ter o mesmo problema vai ter o mesmo problema porque quando tu clicar quando tu encostar com o gatinho no preto ele não vai voltar pra coordenada inicial que é o o go to né que o ronaldo falou então tu tem que colocar também lá naquela condição da cor preta certo lá naquela condição tu tem que colocar bem aqui ó pare todos porque assim tu vai fazer com que tudo pare e tu tem aqui de novo apertar no gatinho e esse pare todos ele tá aqui em controle ó lá embaixo pare todos ó tá vendo esse pare todos tu traz bem pra cá ó pra embaixo do vá para da condiçãozinha da cor então olha só o que é que vai acontecer agora ó quando eu tocar ele vai voltar lá pra frente tá vendo ó cliquei ó se ele encostar ele vai ficar parado então tem toda uma condição aqui pra você ficar fazendo ele voltar sabe uma forma até melhor de você condicionar isso seria tirando essa bandeira verde certo tira essa bandeira verde traz ela pra cá ó tira esse sempre daqui porque tu vai usar o de baixo cadê tu vai usar esse daqui ó e vai usar essa programação agora bora testar pra ver como é que ela fica pronto agora tá tudo correto tá tudo corretinho pode copiar isso aqui ó virou o jogo do labirinto com o mouse e se você toca reinicia tá vendo é é bem mais detalhado né você tem que conhecer mais ferramentas mas assim gente vocês estão indo super bem né a Mariane e Marcelo Rondaldo todo mundo que tá acompanhando isso aqui a gente tá vendo pela primeira vez né e vocês até que já estão pegando muita coisa mas quando você conhece mais o que cada ferramenta faz né o que seria um curso mais aprofundado aí você vai tendo mais intuições no que tem que colocar né por exemplo essa sacada aqui da posição x do mouse e posição y do mouse né foi uma sacada porque eu já sabia dos sensores mas Mariana bora fazer o seguinte Mariane bora tentar uma coisa eu e você no lugar dessa programação aqui bora colocar aquela nossa antiga do Mova que vá para o mouse tá certo bora ver se dá certo também tá vou testar aqui a outra tá certo que a gente tava usando antes bora ver pronto olha aí Mariane deu certo também viu se você achou isso aqui muito complicado você pode usar aquela que a gente tava usando antes viu o que tava sendo mais importante aqui na realidade era tudo colocar nesse bloco e compare todos tá certo então gente ó aqui vocês tem dois jogos agora um jogo né de contação de histórias um jogo de labirinto com teclado e um jogo de labirinto com mouse e eu posso garantir uma coisa pra vocês isso aqui é só o básico tem muito mais coisa o desafio pra eles ah o desafio seria eles criarem o desafio da semana ó Mariane tu entendeu isso aqui entendeu entendi professor obrigado olha Mariane eu vou lançar um desafio pode ser vai professor vamos lá eu vou fazer uma coisa e vocês tem que fazer igual tá certo então vamos lá ah salva esse projeto viu é muito importante salvar salva esse projeto aí porque ele vale ouro deixa eu ver aqui vamos lá certo vou apagar tudo viu gente ah tu já tem tu já fez igualzinho Mariane eu posso apagar esse projeto aqui já professor já consertei o gato ô beleza bora lá então ó arquivo novo certo gente arquivo novo vamos nessa pronto arquivo novo o que eu quero que vocês façam primeiro desafio é esse aqui ó eu vou pegar aqui um atalho meu aqui para alguns projetos antigos de formação que eu já dei vocês esperam só um pouquinho deixa eu ver aqui escutar universo paralelo isso é o nome das minhas pastas viu gente beleza deixa eu abrir esse scratch aqui pronto já já eu mostro para vocês inclusive eu vou mostrar o layout do scratch 1 viu para vocês verem como era diferente na época cadê projetos simulations computador acho que é computador c casa deixa eu achar aqui os meus projetos ah tá aqui primeiro desafio deixa eu ver aqui pronto gente o primeiro desafio é esse aqui eu vou tirar a câmera vou desligar aqui vou compartilhar só um negócio isso aqui beleza pronto vamos lá então eu tenho que compartilhar essa tela aqui opa peraí que eu não posso mostrar o código não isso não é desafio cadê pronto é vamos lá gente eu vou compartilhar a tela inteira agora cadê poxa mas se eu compartilho a tela inteira vocês veem o código deixa eu ver aqui como é que eu faço deixa eu ver aqui só tem problema compartilhar o código não eu não posso compartilhar o código não eu tenho que compartilhar só a cena sabe compartilha o código professor compartilha o código aqui é desafio peraí 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 deixa eu ver aqui eu acho que eu tenho que tirar a câmera como é deixa eu ver como é que eu faço vocês não estão vendo agora né mas quando eu compartilhar ah beleza já sei já sei já sei tá certo mas olha o pessoal é esperto aqui viu Rogério se vacilar vamos lá então vai ser isso aqui peraí certo aí agora certo isso aqui beleza aí deixa eu ver o que mais aí tá nananã nanan 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 cadê o nanan tá lá embaixo nanan beleza certo ainda tem mais coisa vou botar o tanan aqui também deixa eu ver se tá funcionando beleza tá pronto ó agora eu vou compartilhar certo aqui é só menino estão vendo a minha tela peraí estão né estão pronto o que eu quero que vocês façam é isso aqui eu tô levando meu mouse para cima do gatinho e estou clicando no gatinho entenderam aí o que tá acontecendo desafio façam igual bora lá quem não tiver em condições né de de fazer para compartilhar a tela pode ir me dizendo quais foram os blocos que eu usei desafio lançado vai o que foi que eu usei aí para programar esse gatinho lembrando que por meio de desafio fica bem melhor viu gente de aprender esses desafios aqui eu tenho 10 um cada um mais mais avançado que o outro né você tem que olhar para o gato ver o comportamento dele ver o comportamento também que eu fiz antes para poder acionar porque perceba que quando eu abri ele não estava se movendo ele só começou a se mover depois que eu fiz uma coisa então depois disso eu quero que você me diga quais foram os blocos de código que eu utilizei não entendi para esse desafio eu concordo não mostra os códigos professor Rogério era você eu estava do nosso lado não eu estou do lado de vocês vocês aprendam esse processo não que se eu der o código acabou entendi eu entendi isso aqui é que nem questão de geometria plana né o professor está lá explicando aí a gente não consegue ver como é que resolve daqui a pouco o professor diz rapaz isso aqui é alterno interno com esse esse aqui é oposto pelo vértice com o outro e esse valor é tanto aí você fica caramba como é que eu não vi isso olha pensem em blocos ele está se movendo para a esquerda e para a direita batendo na borda e voltando peraí professor eu estou conseguindo eu estou formando o senhor vai ver e ele não está indo de cabeça para baixo então eu já pera deixa eu ver como é que o senhor está e Rogério não pode dar spoiler professor eu acho que eu consegui eita quero ver pronto deixa eu ver vai quero ver verifica se eu dei spoiler ou não deixa eu ver o senhor está vendo estou rapaz a menina é boa mesmo viu Rogério se garantiu viu se garantiu se garantiu ela fez igualzinho porque porque parabéns fez parabéns viu porque ei Mariane porque normalmente o pessoal coloca a bandeira verde quando for clicada e você realmente entendeu que eu tive que clicar no gato para ele começar o movimento então show de bola viu parabéns vou mostrar agora aqui a minha programação caraca que legal rapaz olha só deixa eu voltar aqui pronto compartilhando e aí deu certo Mariana desculpa professor eu tive que sair fui pegar uma banana se tiver já no horário vocês me digam viu me diga aí viu Rogério se tiver porque realmente o pessoal almoça cedo eu almoço 11 já é 11 e meia já viu Paulo e aí gente o que vocês acharam você pode terminar quando você quiser mas o mais importante é falar com eles ah tá certo muito apreensada não viu professor olha aí é boa ei gostou Mariana tudo bem né esse desafio foi foi tudo bem o senhor já tinha explicado naquele outro que no joguinho né do mouse é que tinha que clicar só uma vez ele tinha que fazer as coisas daí eu pensei que ia ser tipo a primeira historinha né que ele ficava andando loucamente mas que tinha que clicar em vez de ser com a bandeira beleza agora vamos para o segundo desafio cadê ah minha amiga esse aqui eu quero ver viu esse aqui eu quero ver vamos lá beleza eu vou tirar isso aqui ah eu tenho que tirar aqui né se não puder né é outra pessoa eu já ia entregando ouro peraí né se não deixa eu ver aqui vamos lá eu tenho que pegar esse camarada aqui vamos lá tem que pegar esse cadê essa coisa tá aqui show pronto trazer pra cá pronto depois que eu trago pra cá aí esse cara eu tenho que eu tenho que fazer essa programação aqui então como é a programação certo beleza beleza ah é tudo nele tá certo tudo nele beleza então vai ser nele aqui pronto então isso aqui é o mais simples né então vou ter que fazer isso trazer isso aqui pra cá é cadê o outro é isso aqui coloco isso aqui ele também faz isso espera aí que ele tem um negócio aqui que na época sim 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 existia já na época tá ok então ele faz isso certo não mas isso aqui é só uma parte ai a Silvia vai ter que sair tudo bem viu Silvia eu vou fazer só mais esse desafio aqui esse desafio rapaz olha a Mariane fazendo esse desafio aqui Rogério pronto é o é o trote né é o teste pra entrar pra pra como é o nome lá nos Estados Unidos eles tem uns grupos né que eu não me lembro como é o nome não é igual aqui não sabe cadê beleza pronto falta tá perto viu Mariane só falta mais três quatro se o senhor tá demorando imagina não professor isso aqui é bem pesado é porque é o segundo desafio mas vamos lá aí dá certo mas tu vai conseguir eu não duvido não eu não duvido que tu consiga não mas vai usar tu vai ter que usar tudo o que tu aprendeu até agora certo beleza beleza ótimo eita peraí vamos ver se ela vai pegar isso aqui certo será hein caraca isso aqui não é nem 10 sabe você se forma logo criação de game vamos ver direção ixi acabei falando adoro continua falando professor deixa eu botar pra rodar pra ver se tá dando certo não não tá dando não peraí que a direção ah é porque tem que ter tem que estar antes oxe porque é que não tá dando certo peraí ah peraí entendi 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 eita será que tu consegue até eu tô achando covardia sabe mas vamos lá não não posso fazer isso não senão vai condicionar tem que botar no começo eita Mariane até eu tô com pena de ti viu mas vamos ver eu já tô sentindo uma palpitação Jesus do céu não tá muito peraí vai funcionar mas será que tu vai desenrolar isso aqui não eu vou ter que te dar umas pistas tá mas mas vai não é realmente tão mas vamos lá cadê compartilhar viu se prepara que agora o negócio vai ser tenso tá vendo tô peraí que o gato tá lá embaixo né peraí tu tá vendo né o gato ele tá embaixo certo ele tá no piso a bolinha tá um pouquinho acima dele quando eu clicar na bandeira verde olha o que é que vai acontecer professor não vou explicar a bola ela sobe e desce quando ela toca aí vamos lá analisar ela sobe e desce na direção o que vertical quando ela bate na borda de cima ela volta sendo que tem um detalhe aí que é o mais de colisão do gatinho né se ela toca no gatinho o que que acontece com ela ela se move pra cima então assim se ela toca no gatinho ela se move para cima vai lá tenta aí é um pouquinho é um pouquinho mais elaborado né isso aqui eu colocava muito Mariane para os meus alunos com super dotação sabe mas os meninos não eram assim muito eram muito fora da caixa sabe eu me lembro que eu estudava umas duas semanas programação né no scratch chegava lá pra dar aula pra eles isso era individual né o atendimento uma hora pra cada um e uma hora o menino aprendia tudo que eu tinha feito em duas semanas é por isso que eu acabei tendo que aprofundar mais né porque senão não tinha nem o que trabalhar com os meninos eram alunos muito bons muito bons assim uma aprendizagem muito rápida sabe fora do comum os alunos pois é Ronaldo a nova geração né os meninos são muito competentes na na área digital ó eu vou pegar o meu exemplo né eu tive aula de robótica de robótica não de eletrônica e de computação quando eu estava no sétimo oitavo não oitavo vixi hoje mudou né no oitavo ano na minha época era oitava série né hoje não é nem oitavo ano não hoje era peraí hoje vai até o nono né então era oitava oitavo ano comparado com hoje né no oitavo e nono ano comparado com hoje na minha época eu tive aula de eletrônica e de computação lá no Pia Marta pronto Ronaldo o Pia Marta ali no Montez ele tinha esses cursos pra gente olha só e era curso não não era curso extracurricular era curso curricular você tinha prova você tinha avaliação você tinha tudo era aula como se fosse matéria curricular era muito massa sabe e aí com o tempo eu fui pegando o jeito entrei na universidade tive acesso a computadores né na universidade foi aqui na UFC pra você ter uma ideia eu fui ter o meu primeiro computador com 21 anos né então eu demorei muito aí você vê essas crianças de hoje né Ronaldo as crianças que com 5 horas 5 anos as crianças já nascem dentro do universo digital né acesso a celular com internet com tablet computador é tv smart né que pode se dizer já pode se dizer que é um computador né então é é um eles tem uma adaptabilidade muito grande pra aprender e a filha de 4 anos faz download olha aí rapaz tem como não Ronaldo é muito diferente da gente eu vi uma vez Ronaldo não sei se tu já viu esse esse vídeo que é uma bebezinha eu acho que ela não tem nem dois anos que ela coloca uma revista na frente dela e ela fica assim passando o dedo na revista como se fosse um tablet querendo que a a minha filha fez isso fez isso na televisão ela costumava pegar o tablet ficar com os polegares modificando ela foi pra tv pai não passa não a tv é o controle não é muito legal isso mas é é uma coisa que meio que nos força né nos obriga realmente a entrar nesse universo porque cada vez mais vai ser mais digital né os serviços deixa eu ver como é que tá minha amiga Mariane como é que tá aí Mariane tô lascada opa não está dando certo porque vai ser a bolinha a bolinha não está se movendo ei não tem problema não tranquilo ei bora tentar tu quer que eu te ajude um pouquinho ó vamos fazer assim tu já colocou o gatinho e a bolinha já né já pronto na bolinha você tem que fazer o que a mesma coisa que você fez no desafio sendo que ela tem que se mover na vertical faz isso pra mim não se preocupa com a colisão por enquanto só faz a mesma coisa que você fez no desafio 1 sendo que ao invés de ser na horizontal fazer na vertical com a bola aí eu vou quando tu conseguir aí tu me mostra quero ver na aula que vem vocês criando aplicativos de celular aí vai ser massa também viu quem tiver celular Android né já separa logo aí o caminho né aquele cabo USB que você conecta no celular e conecta no notebook que você pode proteger pronto Ronaldo guarda esse cabo que a semana que vem eu vou ensinar vocês a criar aplicativo de celular vai ser nesse nível aqui no mesmo dia depois da aula vocês já vão saber criar aplicativo de celular então vai ser bem legal sabe e assim eu não sei se vocês gostaram né assim dessa velocidade da forma como dei a aula hoje né quem quiser dar alguma opinião gente dar alguma contribuição fique à vontade viu eu fiz assim o mais didático né dentro da minha perspectiva possível né mas se vocês quiserem dizer alguma coisa que seria legal colocar pode falar viu deixa eu ver como é que está Mariane conseguiu Mariane fazer o movimento ficar na vertical sim professor olha tá aí peraí deixa eu parar aqui eu quero ver pronto o Ronaldo vai falar já já cadê ah porque demora um pouquinho para carregar mas aí a minha bola professor ela só desce ah vai bota aí ah ela só desce ó mas tá faltando uma coisa aí que tu já sabe ela tem que se voltar é isso bota aí para um V vai não 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 ainda não não se tocar na borda volte vamos ver bota aqui né isso embaixo perfeito olha aí já foi já foi metade da conversa já foi metade pronto agora vamos para a segunda parte show de bola parabéns viu vamos lá agora pensa comigo pensa comigo se a bola tocar no gato o que é que vai acontecer ela tem que voltar ótimo tipo pegar clicar ó se ela clicar nesse laranja ela tem que ir para cima não continuar descendo é sendo que tem uma forma também de tu fazer esse si sem ser no laranja do gato pode ser no próprio gato coloca o si coloco o si aí tu tem que colocar não tu tem que colocar embaixo né para a hierarquia seguir isso aí agora tu vai em sensores ótimo e você vai colocar ao invés de tocar na cor tocar no que é no em cima isso tá vendo que tem uma setinha aí vai botar o gatinho pronto aí tu pega ele e leva para lá olha a programação sumiu meu deus professor fala tu apagou tudo mentira professor como tu apagou tudo como bota lá em código tu apagou tudo ai meu deus vamos embora de novo bandeira não eu tava no gato ai sim ai graças a Deus eu trouxe pronto perfeito aí agora tu vai lá se tocar no ator que é sensor tem que pegar lá a pecinha e jogar aí pera 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 a próxima aula era para botar era nome né para os bichos pronto aí vamos lá quando tocar nele tem que fazer o que se mover né mas para onde aí aí você me diz para onde a bolinha está indo no meu ela vai para onde para cima para cima ela vai na direção vertical então você vai ter que colocar a ponte vamos ver se tu conclui o resto a ponte para não isso perfeito ah garoto muito bem tá aí aí pega isso coloca lá embaixo dentro do si isso mas depois que ela apontar ela tem que o que? se mover né e aí você bota o mobo para ver se dá certo e oh perfeito viu aí como era né então tinha que ter uma basezinha né tinha que ter uma malemolência maior viu professor tem um jogo de cintura um Beto Barbosa aí uma lambada da programação para poder fazer mas você foi bem digamos que você tem aí um gingado já natural viu para trabalhar e olha que tu foi melhor do que eu deixa eu te mostrar aqui ó porque tu fez em uma em um bloco só eu fiz em dois ou seja quanto menos blocos quanto menos linhas de código você usar né melhor sabe fica mais enxuto olha aí ó você foi melhor do que eu menino olha aqui a aluna superando o mestre Rogério então assim é isso sabe gente eu agradeço muito mais a atenção de vocês de estarem até agora comigo acho que com fome mas com mais fome de conhecimento do que de alimento mesmo né mas muito obrigado mesmo foi muito legal eu gostei muito de ter passado esses conceitos básicos né de criação de games 2D para vocês semana que vem a gente vai trabalhar criando aplicativos de celular não tô com fome tô cheia de orgulho agora ótimo olha aí Rogério você ah o Ronaldo queria falar alguma coisa pode falar Ronaldo professor em primeiro lugar é prazer me conhecer viu obrigado infelizmente por causa desta pandemia né como a gente tá inicial mas a gente tem que ser abraçado obrigado bom quando o material é de disciplina assim eu não queria interferir muito porque assim eu já sou da área de tecnologia eu sou da formação de tecnologia aí por isso eu fiquei às vezes calado às vezes não falpiste mas não gosto de interferir eu quero que o pessoal da disciplina aprenda e desenvolva né eu achei interessante essa aula né porque é o seguinte eu já dei aula de loja de programação e aí a gente comete um erro assim a gente joga direto para o aluno a programação entendeu uma interface digamos uma IDE né que é o que eu vou programar joga direto entendeu aí nesta aula assim e aí acontece os cursos de tecnologia eles começam e metem com 40 alunos e após a linguagem de programação cai pra 10 15 590 porque assim não consegue acompanhar né e nessa aula que nós tivemos foram apresentados tipo assim conceitos de variáveis funções procedimentos o algoritmo em si né a lógica em sua totalidade deu e deu pra ver que a gente aprendeu brincando pois é eu acho eu acho Ronaldo que falta sabe muitos pedagogos que nem você que nem o professor Rogério nos cursos de ensino de programação sabe hoje eu percebo quantos erros que eu cometi no passado que eu já dei no CPEC na Micronise hoje eu percebo os erros que eu cometi naquela época entendeu se eu tivesse um aula didático pra valer hoje eu tinha se hoje eu for dar aula né voltar a dar aula em tecnologia será totalmente diferente pois é os erros que eu cometi entendeu porque realmente sim é crise sim digamos pronto na tecnologia até eu já sabia isso que é assim um tabu onde eu digo as pessoas que sabem tecnologia e que não sabem tecnologia eu trabalhei um tempo na área de TI e assim eu sofri muito sabe porque você ser pra você ter uma ideia eu tinha que sempre entrar dizendo sobre o prêmio que eu ganhei sempre porque se eu sou de qualquer formação que não é diretamente relacionada da área tipo análise de sistemas ciências da computação engenharia de software as pessoas já te olham de uma forma sim já torce uma areia isso tem essa preconceito realmente é um preconceito eu já dei esse curso inclusive em uma eu dei esse curso pela prefeitura e olha só que interessante teve um rapaz que ele entrou no curso e a gente criou um grupo de whatsapp pra tirar dúvidas e tal e esse rapaz era muito esnobe sabe ele era bem orgulhoso no sentido arrogante mesmo em dizer assim ah não sei pra que um curso desse de criação de games com scratch pensei que era um curso com java com c++ com c Sharp então existe esse fetiche é pedância né aí o que que eu fiz eu desafiei ele a fazer esses jogos essas coisas simples no scratch lá na linguagem que ele domina e ele não conseguiu ele não conseguiu né Rogério ele rapaz ele apanhou pra fazer os jogos no scratch quando eu vi isso eu disse rapaz já que você é tão proficiente no java no c++ faça um jogo semelhante a esse lá e mostra aqui pra gente o rapaz foi abandonar o curso mas é a diferença que a gente dizia você tem um programador você tem o desenvolvedor o programador tem discussões o desenvolvedor encontra a solução um brócoli Ronaldo inclusive é o nome do meu irmão viu Ronaldo é é uma ferramenta que o pessoal pensa que é simples mas você ensinar pedagogicamente é o desafio sim né sim sim pouca gente sabe que essa ferramenta ela foi ela foi vendida pro google né que o google fez a partir dessa ferramenta o app invento pois é que é o que a gente vai mostrar semana que vem não é não concordo Rogério totalmente então assim existe esse o app invento você vai mostrar na semana que vem já que vai fazer aplicativo de celular sim 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 que é a mesma lógica de programação né com bloco a mesma lógica isso né então muita gente acha que é uma coisa simples e o pessoal não vê a proposta pedagógica que tá aí pois é é porque a ideia aqui na verdade é uma proposta pedagógica diz ou não a ideia aqui na verdade é compartilhar conhecimento e na forma de sua conhecimento é você ensinar a mente o básico porque aí a pessoa vai desenvolvendo você dá o caminho e continua pois é não é é porque o pessoal eu me lembro eu vou contar outra história depois desse curso eu dei um curso na prefeitura de modelagem 3D e criação de games pra Blender né com Blender aí veio ai meu Deus aí Ronaldo veio outro rapaz esse outro rapaz já era tão arrogante quanto o anterior mas na parte de de modelagem 3D ele disse ah porque usar o Blender a gente poderia estar usando o 3D Studio Max o o Unreal softwares que na sua maioria são pagos né e tem tudo aí eu disse não a gente quer uma proposta open source que a gente quer que todo mundo tenha acesso inclusive ROD na maioria dos computadores independente de ser Windows Linux e tal eu tenho também o hardware também o Blender ele funciona pronto eu uso o Blender e o Serena pois é claro que eu tenho um atraso que o notebook não permite né mas eu consegui fazer coisa que se fosse com Windows tinha que ser um mínimo em 5 pois é aí eu disse rapaz aí eu expliquei pra ele Ronaldo eu fiz a mesma coisa quando eu comecei a criar os games que ele começou a falar aí eu disse faça no Unity faça no Unity você não é tão bom no Unity faça no Unity e mostra aqui pra gente aí com o tempo o rapaz abandonou então assim a ideia sabe Rogério que essas pessoas tem até ultrapassa um pouco o fetiche tecnológico é até mercantilista mesmo sabe mercadológica é como se só o que fosse pago e caro fosse bom e o que fosse gratuito e aberto não fosse sabe não servisse e a gente sabe que o mundo hoje caminha exatamente pra um paradigma de compartilhamento de código aberto né viu Paulo e é corroborando com você a internet todo mundo usa Apache como servidor isso os bancos de dados em sua maioria são free por exemplo você tem o Postfree a NASA usa o MySQL são bancos free né realmente o Android o Android ele é free assim em tese tem um modo de início dentro dele mas ele é free você pode baixar e colocar o Android da sua maneira então assim o software livre a gente tá até eu perdi aula do professor Rogério software livre que tava até interessante fazer porque eu uso software livre sou especialista em Linux a minha filha tirada minha filha é um médico que eu tava despedida de Covid mas ainda bem que eu tinha Covid não né aí a galera esse cara que até na época eu sei pra vocês esse cara é muito nosso software livre a velocidade que eu tenho de baixar um software e modificar a minha romeira é maravilhoso eu uso muito modificado e trabalho em vários ambientes nele entendeu muito massa bom eu fico contente em ver essa motivação de vocês tá e o Paulo ele tá só agregando aqui né mas gente vamos almoçar ai é duas horas eu tenho outra formação com o GeoGebra com o pessoal da física ai meu Deus é mesmo gente vamos almoçar né agora comida em breve é vou almoçar pessoal um beijo bem grande na mente de vocês se cuidem que essa pandemia tá pegando né vamos tentar vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível sabe até a próxima a próxima quinta temos um problema gente encontro dos universitários pois aí gente mandaram um e-mail pra mim ontem dizendo pra recomendavelmente não dar a aula da semana também de quarta quinta quinta e sexta tá então vai pular uma semana pra gente poder fazer a ação tá mas Rogério um abraço a todos vocês gente vamos vamos lá tá Paula é com você fecha a aula hoje obrigado Paulo foi um prazer participar com vocês obrigado professor pelo convite eu estou estudando na internet das coisas né a minha filha mais velha é formada em engenharia e teleinformática da UFC a primeira turma é engenheiro de soft lá no canadá o que o máximo é engenheiro de soft né e eles tiveram a bebê eu acho que a bebê é o wi-fi a bebê nasceu sem cordão legal obrigado obrigado Rogério obrigado Paulo esse é o modo que eu encontro de enfrentar essa crise sabe porque às vezes a gente a gente não consegue lutar dentro dessa situação política toda da indignação né mas essa é a forma de fazer as coisas que eu encontro sabe pelo menos na educação a gente encontra uma forma de enfrentar né e essa confrontação é a confrontação intelectual vamos tentar ver com a mente vamos tentar ver com o coração pessoal vocês todos foram formidáveis hoje tá certo Paulo foi maravilhosa a aula e esse momento pedagógico foi fantástico foi bom viu tá obrigado vamos lá tá gente ainda tem muita coisa aí pra essa garotada aprender né vamos nessa com certeza com certeza vamos lá tchau gente tchau gente um abraço viu tudo de bom um abraço tudo de bom tchau 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 Obrigado.